Show me, irmãs. É ok, né? Olá, investidor e investidor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Stock Pickers, o maior e o melhor e o mais admirado por dois anos seguidos, podcast de ações do mercado financeiro do Brasil. Bom, eu sou o Renato Santiago. Aliás, quem está aqui comigo hoje de novo é o Matheus Soares. Matheus, bem-vindo de novo, cara. Bem-vindo, Renatão. Tudo certo? Tudo certo. E o último episódio do ano, Matheus? Está emocionado? Um episódio muito especial, Renato. Exatamente. Já fez suas compras de Natal? Ainda não. Já comprou panetone? Estou fazendo a cartinha. A cartinha? É, estou fazendo a cartinha. Tá. Bom, beleza. Vou fazer um monte de piada com o Matheus, mas infelizmente estamos ao vivo. Melhor não fazer essas piadas. Bom, gente, hoje a gente vai falar... Tem dois caras aqui que manjam muito de mercado. Vocês já viram eles aqui no Stock Pickers algumas vezes. Vamos falar de micro, vamos falar de macro. A ideia hoje é assim, o que esperar de 2022? Em vez de fazer retrospectiva, né, Matheus? A gente sabe que olhar para o retrovisor do mercado financeiro não dá tão certo assim, então vamos olhar para frente para ver como é que vai ser 2022. Bom, eu vou começar pelo estreante, que está pela primeira vez aqui no estúdio do Stock Pickers, e no episódio longo, né, o Fernando Genta, economista-chefe da XP Asset. Fernando, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem é você na Faria Lima, ou onde quer que seja, em 30 segundos, muito boa tarde. Boa tarde, agora é XP New, Aaron. Então, Faria Lima e qualquer lugar. Hoje tem sido o XP no trânsito, né, porque a gente começou com dois minutos de atraso, todo mundo chegou aqui a 5 e 1, mas beleza. Bem, mas eu sou, como você já disse, o economista-chefe da XP Asset. Tenho aí uns 10 anos já de mercado, trabalhei em consultoria, trabalhei em outras assets também, e passei dois anos em Brasília, 2016 a 2018, no governo do Ministério da Fazenda. Então, resuminho, essa é a ficha corrida. Governo do Presidente, né? Governo do Presidente Temer, é ele. Nunca critiquei, né? Nunca criticamos, né? Não só não criticamos, mas temos saudades, né, Matheus? Saudades. Saudades do Temer, saudades do Meirelles, enfim. E quem tá aqui com a gente também, esse é Freguei, você já conhece, mas, Matheus, a gente tá corrigindo hoje uma das maiores injustiças que a gente cometeu. É a primeira vez que esse convidado vem aqui no nosso estúdio lindo, maravilhoso, da School of Rock Pinheiros, com ar-condicionado, com essas luzes incríveis, com esse telão aqui. Enfim, até garrafa d'água tem agora. João Braga da Encore, bem na hora que eu chamo ele, ele vai lá e bebe água, beleza. João Braga da Encore, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é meu, de fato, é aquela coisa, a gente é muito amigo, muito próximo. Aí vocês, o americano tem um tempo que chama Take for Granted. Ah, é. O Braga não precisa chamar, não, ele já tá sempre aqui e tal. Quando alguém faltar, a gente liga pra ele vir correndo. Enfim, é aí, mas eu fiquei super honrado com o convite de fazer o último programa do ano. Pra mim é uma honra. Mas, Braga, então conta quem é você aí em 30 segundos. Não dá tempo, né? Eu falo pouco, né? Goiano, eu fui... Entrei no mercado em 2000, 2001, Mas fazia renda fixa, porque naquela época era 25 de juros, né? E a Bolsa tinha pouco ativo. Depois da carta aos brasileiros, a galera voltou pra Bolsa. Voltou a ter, depois de muitos anos, IPO. E aí, um cara que também teve o prazer, certamente teve o prazer de trabalhar, chamou Luiz Tuberga, em 2004, me chamou pra fazer Bolsa. Então, eu faço Bolsa desde 2004, trabalhei na Grifo 10 anos. Fui pra uma asset também muito legal, chamada XP Asset, que tem outro cara aqui que trabalha. Fiquei lá tocando Bolsa com o pessoal que tá lá com gente há uns 5, anos e meio, sei lá. E saí, saí mais ou menos, né? Porque eu saí da XP, mas a XP é que... Deixei de ser sócio da XP, XP virou nossa sócia, e fundei uma asset chamada Encore. O fundo tem 10 meses, 11 meses. Tá no comecinho. Quase fazendo o primeiro aniversário, é com o milhão de vida, ó. O pessoal aqui, os corneteiros do YouTube, tão falando assim, ó. João Braga, voz do rádio da Faria Lima. Só precisa poder falar rápido, deve falar devagar. O que você tá falando que é o gestor famoso, conhecido como inimigo do ritmo, kkkkk, Anderson Queiroz. Não dá pra ouvir o podcast com o Braga naquele vezes dois, né? Não dá, né? Impossível. Vezes dois eu não ouço nenhum, mas vezes um e meio dá. Vezes um e meio, é. Mas com o Braga não dá. O cara aí do inimigo do ritmo, que eu não sei quem é, vou até abrir pra me acompanhar. Anderson Queiroz. Um abraço pro Anderson. Eu nunca estive neste estúdio com vocês, mas neste lugar e outro estúdio sim, a gente tocou aqui já, né? Nossa festa de fim de ano do ano passado foi bem aqui no palco, que tá bem em cima da gente e que hoje vai ter festa aqui também. Se você ouviu um rock and rollzinho tocando aqui no fundo, é o pessoal ali em cima que já cestou, apesar de ser quinta-feira, né, Matheus? E teremos combustível ao longo do programa, né? Teremos, já vai chegar. Depois a gente explica isso aí. Mas bom, vamos começar? Cara, eu vou começar já caindo numa contradição aqui, porque eu falei que não se deve olhar muito pra trás, né? Pra mercado financeiro, mas eu queria perguntar pro Fernando Genta. Assim, a gente tá falando de como vai ser 2022, né? Na economia e na Bolsa, mas eu acho que é importante a gente entender como é que a gente chegou nesse lugar que a gente tá hoje, né? Um passo atrás, né? É, lá quando você tava no governo, a gente tinha ali a Selic super baixa, juro real negativo, o brasileiro achando que, pô, viramos primeiro mundo em termos de juros finalmente, né? Tinha acabado aquele negócio de falar só a Turquia tá pior que o Brasil, lembra? Que era mais ou menos default desemprego, era alto, mas a inflação era muito mais controlada e hoje a gente tá aí com inflação a 10%, Selic 9,25%, recessão técnica. O que aconteceu? Por que a gente entrou, além da pandemia, né? O que aconteceu pra gente chegar nesse... Pra gente chegar no precipício e parece que a gente pulou, né? Ah, poxa, é legal dar uma olhada bem resumido mesmo o que aconteceu, o que deu errado de lá pra cá, né? Então, acho que, obviamente, teve a pandemia, uma tragédia humana, a economia caiu quase 15% em dois meses. De lá pra cá, ao longo do primeiro semestre do ano passado, até fevereiro desse ano, a economia entrou numa trajetória de retomada muito acima do que todo mundo esperava. Então, a mobilidade veio muito rápido, acho que a gente começou os números num primeiro momento, no final do ano passado, os números de Covid tinham caído muito também. Então, a gente... A economia tava recuperando. A gente tomou uma segunda onda na cabeça com tudo, né? Então, pegou a isso, detonou, não só a economia, mas de novo a sociedade no final do primeiro trimestre. Mas, desde então, a gente tinha uma... Inclusive, aqui, a gente trouxe aqui o case que a gente era muito construtivo com a vacinação. E como que era a nossa cabeça de como ia funcionar o ano? Bem, a gente achava que até setembro todo mundo ia ter tomado pelo menos uma dose de vacina, os casos de Covid iam cair, o presidente já tá com uma popularidade muito alta, então, consequentemente, não ia precisar fazer nenhum deslize fiscal, a economia ia voltar a crescer com a reabertura e a gente chegar no ano que vem crescendo bastante, com juros baixos, inflação controlada. E uma incerteza eleitoral baixa. E tirando a vacina, tudo deu errado, né? Então, tirando a vacina, nada disso aconteceu. Inclusive, eu lembro desse Coffee Stocks que você fez. Exato. Que o Salomão, ele até perguntou se ele poderia marcar a festa de aniversário dele. Você disse, pode marcar. Pode marcar. Mãe dele ficou brava, mas saiu a festa. Mas é fato, ele marcou. Foi aqui, inclusive. Foi. E teve festa, a gente veio que foi legal. Então, o que foi a grande surpresa, né? Eu acho que a grande surpresa global no Brasil foi a inflação. Então, aqui no Brasil, a gente começou a ter surpresa inflacionária no final do ano passado, com a questão de alimentos e a moeda, que tava com um comportamento muito estranho. Depois a gente começou a ter a questão da energia elétrica com crise hídrica e combustível. Isso puxou demais a inflação no primeiro momento. Num segundo momento, a gente veio com a inflação de industriais que a gente não tinha muito tempo no Brasil. Começou a importar a inflação que alguma coisa... Há 10 anos a gente não importava a inflação assim. Hoje em dia, o pessoal brinca que até o maré tá subindo um 2% ao mês. O maré turbo, até. O maré turbo. O maré turbo tá subindo. Então, a gente tem essa... É uma explosão, Scarry. É uma explosão. Acho que os novinhos que estão assistindo não devem conhecer esse meme, mas tudo bem. Mas, exato. Então, essa alta da inflação, ela agiu de três formas. Então, primeiro, ela consumiu um espaço... O governo tinha um plano de criar esse Auxílio Brasil. Já teve 30 nomes até ao longo do tempo, mas conforme a inflação foi subindo ao longo do segundo semestre, o espaço fiscal que tinha pra criar o programa acabou. E, com isso, o governo teve que buscar formas criativas de financiar o programa e, no final, acabou que o governo triplicou o Bolsa Família. Então, aí já... Pra isso, o governo teve que dar um calote nos precatórios, o governo teve que driblar a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gasto. Então, aí, o prêmio de risco foi pra lua. Tem uma grande incerteza, os ativos reagiram. Então, acho que a primeira herança da inflação foi tirar o espaço que tinha pra criar o novo programa e forçar o governo a ir pra esse lado. Uma pergunta, gente. Você falou do prêmio de risco, né? Comparando o prêmio de risco de hoje com o que foi no passado em algum outro momento, isso já aconteceu outras vezes ou dessa magnitude só dessa vez? Não, já aconteceu, já aconteceu. Então, se a gente pegar em 2000 e... Na primeira eleição do Lula, o negócio explodiu e mesmo no... No raio do estresse da Dilma, também a gente teve uma alta grande de prêmio de risco assim. Mas era um negócio que desde a aprovação do teto de gasto... Eu não achava que a gente ia ter um problema fiscal tão cedo assim. Então, realmente foi uma surpresa muito grande passar, que nem eu falei, essa tria de calote, percatório, driblar a LRF e mudar o teto foi... Gabaritou, assim. O governo gabaritou no que dava pra fazer. O segundo... Então, o primeiro ponto da inflação danificou o fiscal. O segundo ponto da inflação correu o poder de compra das famílias. Então, metade do país recebe salário mínimo que tá congelado até janeiro. 20% da massa salarial mais ou menos é funcionário público que tá congelado também. Se olha o deflator e a inflação de bens no Brasil da PMC, tá rodando em 15%, 16%. É a maior da série histórica. Tudo bem que a série começa em 2003. Então, quando você olha o gasto das famílias em reais, em dinheiros, isso aí tá meio estável. Agora, com a inflação comendo o poder de compra, isso aí tá caindo também. Então, a verdade é que desde março a economia brasileira só cai. Os indicadores. Tá um pouco estagnado e cai. Claro que você tem diferenças setoriais, então, o setor de serviços continua reabrindo, o setor das famílias ainda tá bem abaixo, bem abaixo. Tá abaixo ainda do pré-crise, mas tá crescendo. Agora, todo o resto, o varejo caindo, sentindo essa questão dos preços. Quando a gente olha pra indústria, de 10 divulgações de produção industrial no ano, nove negativas. Tem um pouco aí da questão de automóvel, não tem chip e tudo mais, isso aí tá afetando a atividade. Mas, resumindo, acho que a grande surpresa pra Brasil negativa foi essa dinâmica da inflação por três fatores diferentes. Então, a gente teve alimentos lá atrás ainda repercutindo um pouco o auxílio emergencial, a gente teve a inflação de energia que a gente chama que é tanto energia elétrica quanto gasolina e a gente teve essa última pernada de industriais. A inflação de serviços continua ainda bem comportada dada a magnitude das outras inflações. Então, ela tá subindo, mas quando você vê um choque desse tamanho, o cara tem que pagar o aluguel, tem que pagar um restaurante, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo que tá subindo aí de preço de alimento, acaba subindo um pouco o preço. Então, é isso. A gente chega num ano aí, provavelmente vai ter uma nova contração do PIB no quarto 30, a gente pode somar três quedas consecutivas. no primeiro trimestre tem algum alívio, vai ter um reajuste aí de 10% de salário mínimo, vai ter reajuste de servidor, mas é um ano do ponto de vista macro que promete ser difícil, especialmente por causa do aperto de condições financeiras. Então, óbvio, a gente fala um pouco depois de 2022, mas na nossa visão é uma Selic pra pelo menos 12%. Eu ia até perguntar como ganhar dinheiro no fundo macro, mas acho que a gente pode deixar isso mais pra frente. Pode perguntar, mas você já perguntou, né, Matheus? Então, bora lá. Então, vamos lá. Como ganhar dinheiro num cenário que tá dando tudo errado? Fazendo uma propaganda lá do multimercado XP Macro, a gente virou a mão. O Bruno, o Bruno Marques veio aqui outro dia falar um pouco com vocês. Quando a gente sentiu, a gente tava muito construtivo com o Brasil por causa da vacina e a reabertura, montamos uma carteira de reabertura, teve lá seu momento positivo, mas desde que a inflação começou a subir, ficou claro que o governo não ia conseguir colocar o programa de pé, a gente primeiro zerou a bolsa e depois a gente montou um short, que na época foi um short até grande. e fazendo, sempre vai ter oportunidades. Então, olha, pro mercado de juros, a gente teve, pegou bem esse ciclo de alta de juros, não só no Brasil, mas também Chile, Guilherme Lemos foi muito bem, a gente tá olhando isso agora pra Estados Unidos, mas a verdade é que, tirando esse case da economia americana, a gente não consegue ver grandes tendências pro ano que vem pro investidor. Então, a gente começou o ano com um case muito claro, a economia vai bem porque vai reabrir, a gente acredita que vai ter vacina e vai reabrir. A partir de um momento a gente falou, não, olha, virou o jogo com essa inflação que não tava na conta, juros vai subir, a economia vai mal, seja por causa do juros, seja porque os caras vão fazer alguma baboseira no fiscal. Agora, semana que vem, segunda-feira, os caras vão aprovar o orçamento, o Banco Central meio que já colocou as cartas na mesa aí de levar a Selic, pelo menos, colocou que tem que ser um pouco acima do que tá no cenário, então pra 12, essa Selic aí manter flat no ano que vem, poderia até discutir, falar, pô, será que o Banco Central vai conseguir segurar essa Selic em 12 com a recessão, mas tipo, toda a pressão de atividade que vem, acho que essa é uma discussão que vai ter, mas quando a gente pensa em FED subir no juros com eleição ano que vem, puta, pensar no Banco Central cortar juros no meio do caminho é difícil, então a verdade é que a gente tá meio sem tendência pro ano que vem, assim, do ponto de vista macro Brasil, aí vai ser o faroeste, né, começar a pesquisa, ah não, sai uma pesquisa falando, acho que vai ter um momento aí que vai ter uma discussão de eleição, mercado se iludica na terceira via, mas tendência macro por enquanto a gente não tá vendo nada não. Legal, ô Braga, aí eu fico pensando assim, o cara que é um gestor de ações, né, gestor de bolsa, começa a ver tudo isso aí, esse cenário lindo, só que ao contrário que o Genta mostrou, né, de inflação explodindo e tal, como é que foi pra você 2021? Você, o que que você fez, que você deixou de fazer, como é que você operou todas essas coisas aí que estavam acontecendo, se é que operou também, né, porque às vezes não prestou tanta atenção, só tô olhando ali no micro, como é que funciona um ano como 2021 na vida de um gestor, ainda mais um gestor que tá ali pondo de pé, né, a nova asset. Pois é, que ano pra começar uma asset. Escolhi a dedo, né, tipo, pois é. Ah, beleza. O Braga é um pouco saio, mas ele sempre foge de mim, porque quando eu entrei na verde ele tava saindo, quando eu entrei na XP ele tinha acabado de sair, também tá sempre fugindo. Não vai no recorde. Uma correlação. Não vai no recorde. Tô brincando. O gente é meu amigo na física e a XP a essa inteira é minha amiga. Troca muita ideia com o Bruno, então. Bom, esse ano foi o seguinte, né, a gente começou com a cabeça construtiva, só que com um monte de risco e com um rotation acontecendo lá fora e com um cenário de possibilidade de inflação, mas a gente gostava das coisas de crescimento, de tecnologia e tal. a gente montou o tal do barbel. Eu falava muito no começo lá do fundo, o que é o barbel, né? Você opera as pontas, aí tem barbel pra todo lado, né? Esse nome é famoso, desde o, desde o, como é que chama lá? O Taleb, que faz o barbel fazendo coisas muito defensivas e coisas... Eu não sei o que é barbel, desculpa. Ah, boa, né? Podia, deixa eu traduzir. Barbel é o, é em inglês pra alter, né? Alteres, sabe? Na verdade é o alteres, é a barra do supino. Tá. Que é uma barra com as coisas na ponta, é só... Cara, o mercado financeiro adora inventar nomezinho, ainda mais em inglês, né? Cheio de anglicismo. Só pra falar isso, que é operar as pontas. Bobo como isso, eu sei, desculpa. Não, mas é... Não, é facilita pra entender. Facilita pra entender. Informação. Informação. Pois é, é barbel. Aí é bonito, né? Você fala umas palavras difíceis. E aí o nosso barbel lá era commodity, porque, como a gente já falou, né? O mundo, geralmente o mundo tem coisa crescendo, coisa não crescendo e tal. Aí o Covid, igual no videogame lá, ele apertou um reset, um reset global, né? Tipo, igual no videogame, tudo apagou e aí tudo voltou junto, né? E isso, pra commodity, é uma explosão. E também pra inflação, pra cadeia de suprimento, tudo aquilo ali, que é o problema que a gente tá vivendo hoje. Então a gente falou, não, a gente tem que ter commodity e também as empresas que a gente gosta de tech. Então a gente tinha growth e value nas pontas, né? Acho que até a gente errou a mão um pouquinho, porque tinha mais growth que deveria. Aquele cenário nosso de ser ruim pra growth acabou acontecendo. Aí a gente foi mal, depois a gente foi bem, recuperou tudo, porque a gente defendeu bem o fundo. Quando eu tava lá no 130 mil pontos, curioso, né? Pra você buscar meus videozinhos lá, mensais que eu gravo, eu falava, olha, eu acho que tem uma carteirinha boa aqui, mas eu não estou otimista com o Ibovespa, porque a China começou a piorar, commodity começou a ficar mais esquisito, banco, eu acho que tem um ambiente competitivo muito ruim, e a gente defendeu bastante o fundo lá. A gente tá vindo de cinco, cinco meses seguidos de queda da Bolsa, os dois primeiros a gente defendeu super bem, a gente não caiu nada. E aí eu errei. Eu voltei pro ataque cedo demais, inclusive com algumas histórias de crescimento que o Fed não tá me ajudando muito. E aí a gente pegou os outros meses de queda, agora esse mês a gente tá melhorando um pouco. Como é que a gente tem navegado, então? Foi assim que a gente navegou, né? Vale lembrar, também um pouco de explicar aqui pra todo mundo que tá vendo a gente, contextualizar os produtos, aqui que a gente faz a vida, né? O meu caso é um pouco diferente do caso do Bruno e do Genta, que é um... O meu caso é um pouco mais longo prazo, comprado, né? Aí você pode mudar nos setores e tal, com uma visão de quatro, cinco anos depois e tolerando o vol, né? O meu cliente sabe que sobe, cai, né? Tem uma tolerância à volatilidade maior do que o normal para um fundo macro. Então eu concordo 100% com o Genta, que assim, tem que tomar muito cuidado, né? Tá um período de vol alta, tá um período de incerteza, né? A leitura do FED de ontem foi uma, e hoje a leitura tá sendo outra, né? Um dia depois. Então, assim, é realmente um... O ambiente de incerteza e volatilidade. E como é que a gente tenta navegar isso? É tentando aproveitar, tentando fazer uma arbitragem temporal, assim, o mercado tá panicado no curto prazo, isso dá... Faz com que o mercado exagere em uma coisa ou outra, você vai trocando no micro e é óbvio, muito foco nas empresas. Hoje mesmo, eu tô aumentando uma posição lá que tem a ver com um evento específico micro, o que vai acontecer nela, eu posso até contar depois. E é assim que a gente fica surfando, tentando fazer essa arbitragem temporal. E pensando assim, pensando um pouco mais longo, eu acho que a gente tá numa oportunidade de gigantescas. Tem muita coisa, realmente, muito, muito barata hoje pra comprar por aí. A bolsa tá barata. Eu não gosto de falar bolsa, mas a bolsa tá barata. E tem muito ativo, muito barato. Coisa que eu vi poucas vezes na minha vida. A sua pergunta sobre prêmio de risco, foram poucas vezes. 2002, foi bem pior, obviamente, mas desde 2004, eu faço bolsa desde 2004, desde 2004, eu acho que eu vi esse prêmio de risco três vezes. 2008, 2015, e no Covid. E agora? As outras três vezes, foi bom pra comprar a bolsa, né? Agora, vamos ver. Como é que foram essas, você falou que, vamos entrar nessas teses aí que você falou, você falou que foi ali no micro, mexendo nas posições. quais foram as principais operações aí que vocês fizeram? E talvez até, por que que o mercado pode estar exagerando nesse prêmio de risco também? Por que que isso pode ser uma oportunidade? Começa a falar do Matheus, então, que a gente vai. Vou dar uma resposta não tão curta. Vai. Vamos fazer uma reflexão com a gente aqui, né? Quem que tá vendendo? Quem que tá levando esse prêmio de risco a aumentar? Eu acho que quem tá vendendo majoritariamente é pessoa física. Seja vindo do Financial Deepening, que eu chamo mais um termo, desculpa aí, galera. Cara, a gente já superou isso aí, porque não tem jeito, cara. O que que é o Financial Deepening? O Jura baixou e tal, e veio essas inovações maravilhosas, tipo XP, tipo outras, né? Plataformas que trazem as pessoas pra coisas mais sofisticadas do que a gente colocar no fundo DI do banco, né? Que é muito legal isso. Acho isso muito bacana aí que tá acontecendo e acho que vai continuar acontecendo. E, obviamente, essas pessoas não necessariamente tão acostumadas com a volatilidade de tudo isso e venderam não só... Começa a cair, começa a desesperar, aquele assunto que eu adoro, que são os viéses comportamentais e tal, e também não só direto, mas também como resgate de fundo, tá? Então, o que eu vi de venda forçada e alguns ativos nos últimos meses, sim, eu vi muito, muito, porque você consegue ver o fluxo ali e a gente faz uma reflexão. Por que que essas pessoas venderam, né? Quando você olha a volatilidade dos fundos on-buyers, por exemplo, que eu faço, que é o cara que pode ficar mais atacante, mais defensivo e tal, a volatilidade tá alta. Então, o que me leva a crer que os gestores estão comprados, os gestores de bolsa. Não sou só eu que acho que tá barato e que tem punidade. Então, quando eles vendem, é resgate. Então, fica mais evidente que é a pessoa física. Aí, eu acho que o que tá acontecendo é que elas estão assustadas mesmo, é normal. Você vê perdendo dinheiro, cara, é chato. É chato pra gente que é profissional, imagina, faz isso há 20 anos, imagina quem entrou na bolsa mais recentemente, né? E olha pro lado, vê o juro a 12, agora menos, mas vê o juro alto, e fala, cara, pô, vai pro juro, né? Então, acho que tem muito de comportamento isso na venda. Aí, até uma coisa tautológica, né? Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, né? Quem tá comprando? Quem tá comprando é o gringo. O gringo comprou uns 130 bi já no ano acumulado, entre oferta, entre futuro, entre o que a gente chama de cash, né? Que é as ações diretas e tal. Inclusive, em outubro, que foi aquele, né? Que a gente desesperou e vendeu tudo. O gringo comprou, acelerou, comprou uns 20 e tantos bi naquele mês. Então, essa compra foi mais acumulada agora. Novembro, não é tanto, mas agora também voltou. Então, vamos fazer o mesmo exercício. Por que será que o gringo tá comprando, né? O que ele tá vendo, né? São quatro coisas, a última eu vou deixar pra uma outra, porque eu não tenho tanta convicção, então a gente fala mais tarde disso. Mas as três primeiras talvez eu tenha um pouco mais de convicção. A primeira é o seguinte, né? O gringo me liga lá, né? Quero falar com esse Joel Braga e da Encora. Vamos lá, vamos falar com ele. E isso acontece, eu falo bastante com os caras. Aí eu viro pros caras e falo, tá uma barganha, barganha, barganha. E tá mesmo, eu te mostro vários valuations de várias empresas, tá? O próprio preço sobre o lucro do Ibovespa, da cesta que compõe o índice, olhando 12 meses pra frente, ou seja, já pensando na... Na revisão que vai ter de... Já revisado para as atuais preocupações de recessão do ano que vem, tá? Tipo, sete alguma coisa, sete, oito, sete, ponto sete vezes. Isso é o menor nível, isso nem no Covid, nem no 2015 chegou lá. Aí você fala, beleza, né? Tá muito barato, mas tem commodities indo bem, né? Que isso puxa pra baixo, tá? É, é verdade, mas pô, primeiro commodities indo bem, bom pro Brasil, né? É um fato, que como a gente tá indo bem enquanto se continuar indo bem mais tempo é muita geração de caixa. Mas mesmo tirando as commodities, o cara se pega bancos, eu olho bancos desde 2004, o Itaú abaixo de oito vezes, lucro, 7,3 conta agora, eu vi 2008, eu vi em 2015, vi no Covid e tô vendo agora. Muito barato. Eu mesmo que não gosto de bancos, comprei Itaú na carteira porque, taticamente, porque tá barato. Uma pergunta sobre isso. Claro. desculpa, tinha que cortar aí. Imagina. Beleza, né? Os bancos estão negociando nesse múltiplo que é muito parecido ao pior momento lá atrás. Mas nesse momento a gente vê também um cenário de bancos muito diferente do que era lá atrás também, né? A gente pode focar em bancos depois, mas é overall, eu citei bancos só pra citar mais um, mas vou citar qualquer outro. A XP, tá no menor múltiplo ever. O mercado livre, o caso de growth, preço sobre receita, menor de muitos tempos. Assim, é qualquer coisa. Aí tem alguns valuations que já estão em níveis, assim, risíveis, assim, daqui a dois anos, vocês vão me chamar aqui, eu vou falar, lembra? Tipo, Petrobras. Petrobras, enfim, o Petrobras tá negociando a duas vezes e meia EV e EBITDA. Deixa eu explicar o que é isso. EV é quanto ela vale mais a dívida dela, né? Tipo, você tem um carro que tem 80 mil de dívida, o carro vale 100 mil, você não vai pagar 100 mil, você vai pagar 20 mil, porque o EV é a soma do 20 mil com 80 mil, né? Enquanto o valor de mercado é só o 20 mil. Então você pega o que a Petrobras vale, os ativos, que é o valor de mercado dela mais a dívida, e divide pela geração de caixa dela, que é o EBITDA. Dá duas e meia vezes. Eu nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Tipo, sei lá, quando ela tava quebrando em 2015, eu sei que era outro ponto do ciclo, mas lá era 5, 6 vezes. Lá ela tava quebrando. E aí, isso faz com que ela pague, tipo, se o dólar, se o petróleo ficar nos 80, 75, 80, existe até uma tese otimista pra petróleo, isso significa que ela paga tipo 40% de dividendos, assim, 40. A minha previsão pessimista é 30, tá? Ou seja, em três anos... Vendendo a Braskem, alguma coisa assim? Nem precisava me der a Braskem, mas mais dinheiro pra nós aí, pra pingar. Nisso, se você segurar a petróleo por três anos e não tiver um grande colapso no petróleo, não tem como você perder dinheiro. O chego levou mais do que você botou de volta em dividendos. É esse o patamar, tá? Então, é risível. Então, o primeiro ponto do gringo, barganha. Pra todo lado que você olhar. E é fácil de checar lá no Bloomberg, o gringo checa e vê. Segundo ponto, que talvez faça o gringo querer comprar... Ah, e só uma parêntese, esse gringo que tá comprando é o gringo espertinho, tá? Não é o gringo que tá vindo estruturalmente, não. Alguém não quer pegar o trade ali. Aí o quarto ponto tem a ver com isso, mas deixa eu pra depois. Segundo ponto, gente, eu nem sei se é tão boa assim, mas eu não estou afim de assassinar minha reputação aqui. Eu nem sei se minha reputação é tão boa. Algumas tem. Algumas a gente tem. Mas eu não tô afim de assassinar minha reputação aqui fazendo previsão de câmbio, tá? Porque é... É pra acabar com a reputação. É o cemitério de... Exatamente. Deixa o gente, depois eu pergunto pra ele, ele fala. Mas eu consigo dizer, e eu acho que talvez a gente concorde comigo, que o real tem gordura. Né? E seja porque commodities estão bem, sem balanço de pagamento, essas coisas que você entende mais que eu. Mas também porque existe uma coisa agora que não tinha no começo deste ano e que não existe no mundo chamado carry trade. O que é isso? É o juro pra você tá comprado aqui. Que é uma conta super fácil, né? O pessoal faz a conta do cupom cambial. Eu sou mais burrinho, eu pego os dois futuros do câmbio, eu subtraio, dá 4 centavos por mês. Multiplicar por 12 dá quase 50 centavos, num real de 5,60, 5,70, dá quase 10%. Né? Esse é o carry trade. Ou seja, o cara pensa, e não tem juros num lugar nenhum do mundo. Então o cara vem aqui só pra comprar reais ganha quase 10% por ano. Mas fala, pô, tem que dar muito ruim pra eu perder essa gordura. Então o primeiro ponto, barganha. Segundo, não sei se o câmbio vai depreciar ou apreciar, mas parece ter gordura. No começo do ano era zero esse carry trade, era perto de zero. O terceiro ponto, e esse eu tenho bastante convicção, é que aí o gringo me liga lá, né? Falou, Braga, me explica então, pô, você me convenceu que tá barato. Você me convenceu que o preço tem gordura. Então por que caiu? É uma boa pergunta, né? Teve um monte de coisa que aconteceu. A temporada de resultados no terceiro time foi boa, tá? As pessoas não estão indo mal não, estão indo bem, então não sei se é micro. A galera já revisou pra frente um pouco e tal. Cara, eu acabei de fazer um roadshow lá com o pessoal da XP, fui de Porto Alegre até Fortaleza, depois foi divertido. Primeiro roadshow desde 2019, né? Legal, o mundo parece que tá voltando um pouco ao normal e cara, eu fiz, sei lá, 70 reuniões, não sei. Só teve três que não falaram que a maior preocupação é a eleição. 67 de 70 falaram que a maior preocupação é a eleição. No mercado terceiro tem uma grande máxima, né? Se tá todo mundo preocupado com o negócio, você não precisa ficar preocupado com isso, né? Porque provavelmente foi pro preço. Então eu falo pro gringo, então o que eu acho que aconteceu foi barulho político, né? Foi Bolsonaro, então. Aí o gringo o quê? Ele falou, é, não, foi barulho político. Aí o gringo, é, político nós. Aí o gringo fala, pô, mas teve algum momento na vida no Brasil que não teve barulho político, né? É algo que a gente que tá aqui no Bloomberg, no Jornal Nacional, vendo aquela coisa, sem nada, a gente tá aquele barulho de barulho político, a gente se afeta. A gente se afeta muito mais por isso do que o gringo. O gringo olha pra Brasil, assim como ele olha pra Rússia, que tem o Putin, olha pra Turquia, tem o Erdogan, olha pra África do Sul, olha pra, até pro Chile agora, olha pra qualquer lugar, é barulho político pra todo lado. Então quando esse cara vê a barganha e vê o... Ele não tá, ele se preocupa bem menos com barulho político do que a gente, então ele vai e compra. Então, e tem o quarto ponto que depois a gente fala, mas o fato é, assim, só pra terminar com, quem tá vendendo, até parou, diminuiu, mas quem tava vendendo era pessoa física, meio panicada com o cenário. Quem tá comprando é o gringo esperto. vamos ver quem tá certo. É um pouco disso. Mas qual é o quarto ponto? Vamos encerrar já. Tá bom, desculpa, ele que me deu. Vai na bala. Não, depois a gente dosa, fica tranquilo. Não, mas esse quarto ponto eu até queria ouvir de você, porque assim, o quarto ponto é o seguinte, aí tem menos a ver com o próximo trade, tem mais a ver com o próximo ciclo, uma coisa mais longa. Porque o que eu mais ouço falar é, nossa, mas assim, se der um assustado, um susto lá nos Estados Unidos, a gente tá ferrado, e hoje a gente tá aqui no ponto ruim do ciclo, lá tá bom, lá tá caro, parece caro, então se ferrar lá, ferrou pra nós. Mais ou menos, verdade, o que que acontece? É fácil da gente entender, o pessoal que tá em casa, entender, é até meio trivial, que, eu vou falar do dólar, mas pensem em investimentos em mercados emergentes ou desenvolvidos, que quando o Estado tá bombando, super forte, economia pujante, o dólar fica forte, o dinheiro vai pra lá, então o dólar fica aqui forte. O que eu não sabia, aprendi em 2008, é que quando os Estados Unidos tá muito mal, muito ruim, mas ruim mesmo, ali foi ruim, 2008 foi ruim de verdade, tipo, foi uma crise meio americana, não foi o contaminação, os Estados Unidos contaminou pra fora, o que eu aprendi ali é que quando os Estados Unidos tá super fracos, super ruim, o dólar fica forte também, né, porque, meu irmão, você quer esconder seu dinheiro, aí você esconde lá, você não vai esconder no real, você vai esconder na verdinha ali, né, nossa pecaiaia, quando o bicho pega, você quer a verdinha, então, então quando é que eles vêm pra cá? Quando é que eles saem do câmbio? É uma coisa meio um U, assim, né, se tá muito forte, a galera vai pra lá, se tá muito fraco, a galera também vai pra lá, aí tem o cenário do meio, que é o cenário morno, que o pessoal chama de Gold Locks, tal, né, que é o que é bom pra gente. Mais uma aí, Renatão, Gold Locks. Só quem tem filho novo sabe, que Gold Locks é o caixinhos dourados, caixinhos dourados, caixinhos dourados, exato, a história dos ursos, mesmo essas pontas do dólar, é o Dollar Smile também, exato, é o famoso Dollar Smile, pra adicionar mais um, pra adicionar mais um. Só um parênteses, quando a gente começou esse Top Pickers em 2019, a gente tinha uma preocupação muito grande com esses termos em inglês. A gente foi descobrindo que não tem o que fazer. Essa é a vida, e assim, os termos que a gente não sabe, a gente vai lá e procura e aprende, porque não vai ter jeito. As pessoas não vão falar os termos em português e a vida é assim, a vida é dura. É isso. Então, pra concluir, tem o Dollar Smile. Onde a gente está hoje, aqui no Ponto Mais Aula, todos os Estados Unidos pujantes, esse link espertinho que está olhando um ano pra frente aqui, o que ele está pensando? Pra onde que isso aqui vai no ano que vem? Pra cá. Talvez seja um pouco disso. Se incomode a gente continuar forte, se a gente não tiver grandes problemas políticos e tal, essa história de que se o Estados Unidos for mal é ruim pra gente, pode ser mentira. O que não pode, que aí eu até queria te perguntar sobre o FED e tal, é piorar de uma vez, é piorar muito, porque aí vem pra cá. Mas se for piorando devagar, pode ser um ciclo muito bom e longo para mercados emergentes, como foi em 2003 ou 2008? Tô curioso pra ouvir o gente sobre isso. É gente, até porque ontem o Jerônimo... Jerônimo? Já que é pra traduzir, né? Vamos traduzir o nome. O Jerônimo, ele fez uma declaração lá, tava todo mundo esperando que ele ia dizer o que você achou de tudo que aconteceu, como é que você vê a perspectiva, até tendo em vista isso que o Braga falou, esse movimento aí das caixinhas douradas. Das caixinhas douradas. Poxa, não, legal. Em relação ao funk de ontem, acho que tivermos algumas leituras diferentes, mas o ponto é, piorou bem as projeções de inflação nos Estados Unidos e o diagnóstico por trás da inflação nos Estados Unidos. E com isso, por mais que o Jerônimo fale que, olha, o que que acontece? Uma vez por trimestre, ontem foi o caso, cada membro dos FEDs regionais e do board, ele divulga lá as projeções deles. Eles montam, fazem os pontinhos e montam o chamado dot plot, o gráfico de pontos. E a gente viu que agora a maioria dos membros está projetando três altas de juros para o ano que vem e já estão projetando uma inflação alta ano que vem. Então, esse ano, a gente vai fechar a inflação nos Estados Unidos, o PCI-Core, o núcleo da inflação, em torno de 4,5 e o FED está projetando a maioria, a mediana desses caras está projetando 2,7 para o ano que vem. Sendo que a meta é 2, né? Sendo que a meta é 2. Então, você fala, pô, já é bastante inflação e mesmo com esse cenário dê bastante inflação, a maioria das pessoas lá está falando, olha, três altas no ano que vem. Então, obviamente, eles aceleraram o tapering, vai parar de comprar papel em março, embora o diagnóstico deles já não faça mais sentido nenhum estar comprando papel, eles mesmos falam, mas vão comprar até março. E a partir de então estão livres para começar e a subir juros. O próprio Paulo falou ontem isso aí, de dar mais flexibilidade para a política monetária. Por outro lado, o que a gente está observando no mundo inteiro, tá? Especialmente nos emergentes. todos os bancos centrais que tinham esse diagnóstico de inflação temporária começaram subindo, ah, vou subir, vou fazer um ajuste parcial. A gente viu isso no Brasil, a gente foi o primeiro país a passar por isso, mas isso gabaritou. Então, depois veio o Chile, hoje o próprio Banchico surpreendeu, deu 50 pontos de alta em vez de 25. Todo mundo está tendo que subir mais juros do que se esperava. Então, o receio é que isso aconteça nos Estados Unidos. Se isso acontecer, se o FED se revelar atrás da curva no ano que vem e tiver que correr atrás, aí vai ser um barata boa. Parênteses atrás da curva significa... Perdão, se o FED tiver que subir mais o juro do que ele antecipa hoje, ou seja, se ele perder as expectativas de inflação, se ele achar, olha, eu tenho um diagnóstico de inflação e lá na frente ele vai descobrir que não, na verdade, é pior o quadro inflacionário, eu vou ter que subir mais do que eu estou sinalizando agora. Aí, para emergentes, vai ser um negócio que vai machucar mesmo. Isso é curioso, porque assim, é a maior inflação em 40 anos, né? Em 40 anos, a gente provavelmente tem gestores hoje lá de 50, 60 anos, não sei, que não viveu um momento, não conseguiu pegar isso na veia. Então, acho que isso é uma situação nova para eles também, né? Isso, inclusive, pode gerar um impacto grande, né? Porque se o FED fizer isso, vários desses gestores nunca viveram algo parecido, né? É, quem entrou nos anos 90 não pegou isso, né? Então, menos nos anos 80, assim, você teve aquele período dos anos 70 com 80 que tinha um problema de inflação nos Estados Unidos, mas um outro diagnóstico, era uma outra forma de pensar a política monetária, era um outro mundo. Então, a gente chegou ontem e viu essas projeções, aí a gente pensou, porra, os caras já estão projetando quase 3% de inflação ano que vem, e mesmo assim, eles estão falando que vão dar só 3 altas. Por que a gente fala só 3 altas? Porque antes dessa crise, antes do Covid, os juros nos Estados Unidos estavam lá em torno de 2%, a inflação, eles não conseguiam entregar a inflação em 2%, a inflação estava correndo abaixo e a economia estava ok. A economia está crescendo tanto, com tanto estímulo fiscal e monetário que os caras deram, que no primeiro tri do ano que vem, eu acho que a economia já está na tendência pré-Covid com uma inflação muito mais alta. Aí você fala, pô, você está na mesma tendência, você já voltou para a tendência, não é que você voltou para o nível pré-Covid, voltou para a tendência. Você está com a inflação muito mais alta, por que você está com o juro muito mais baixo? E com um detalhe, que foi um negócio que teve no Brasil, mas nos Estados Unidos teve muito mais. O estímulo fiscal foi de tal tamanho lá, que uma família americana ela costuma economizar 7,5% da renda, a poupança lá, entre 7% e 8%. E a renda das famílias cresceu nos Estados Unidos, explodiu, porque o que o cara deixou de ganhar em salário, o cara ganhou muito mais com compensação de voucher e tudo mais. Esse ano mesmo, um garçom, sei lá, de Boston, o seguro-desemprego do cara, quando você somava o seguro-desemprego regional com o nacional, o cara passou a ganhar oito vezes o que ganhava para não trabalhar. Por um ano e meio, esse cara ganhou oito vezes e colocou no S&P em Bitcoin. Então, tipo, o cara está bem tranquilo de voltar a trabalhar agora. Tem esse quadro inflacionário nos Estados Unidos. Esse é o principal ponto. Só que, mesmo com esse quadro inflacionário, o Fed se mostrou ok. Falou, não, três altas de juros no ano que vem, para mim está bom. Eu só vou chegar no juro que eu estava antes do Covid, ao longo de 2023. Se hoje, com essa projeção ruim, o Fed está falando que vai fazer isso, por que ele não faria isso? Então, por que eu vou apostar que ele vai subir ainda mais? Eu teria que ter uma projeção de inflação no ano que vem, além desses 2,7. Tem que falar, não, a inflação núcleo nos Estados Unidos no ano que vem vai ser 3, 3,5. A gente não tem isso, a gente não pensa que vai ser assim a inflação nos Estados Unidos. É uma inflação alta, mas a gente não vê esse 3,3,5. Então, se com uma inflação salgada, o Fed está falando eu vou subir só 3 vezes, entre aspas, estou discutindo se são 2 ou 3, a princípio, a gente não consegue ver o cara dando essa porradona, essa surpresa. Embora, e aí, puta, é aquele papo do economista numa mão numa outra e se fica enrolando e não fala nada, né? Mas, de um lado... A frase do Jimmy Carter, acho que do Jimmy Carter é uma frase famosa, que ele falou que eu queria conhecer um economista que tivesse uma mão só. Uma mão só. Porque ele fica... A inspeção é em inglês, in the other hand, isso aqui, então ele queria escolher. In the other hand. É, mas não existe, por exemplo. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Hoje, o Fed está sinalizando 3 altas para um cenário de inflação ruim, mas todos os bancos centrais até agora tomaram na cabeça e tiveram que entregar mais juros do que prometiam, do que antecipavam no começo. Então, você acha que eles estão errando, não é? Assim, estão sendo otimistas? É que eu acho que o que aconteceu lá, eles mudaram o framework de política monetária. Então, agora os caras assumidamente buscam uma inflação um pouco acima da meta por um tempo. Então, eles ficaram tanto tempo com a inflação abaixo, é que eles ficaram tanto, eles não conseguiam... Pra que ter meta, então? É, você sempre dobra, né? É, porque... Não, mas o argumento é o seguinte, eles falam assim, ó, a gente... Certo aí, ó. Ó, cestou. Cestou aqui, apesar de ser quinta-feira. Obrigado, muito obrigado. Agora sim, temos os toques pequenos de verdade, cadê o Salomão? E você que não patrocina a gente, fica a dica. Ah lá, pra você, é pro senhor. Poxa, eu tô... Vamos lá, mas continua, gente, vamos lá. Não, só deixando claro que... Aconselhe, Se minha esposa estiver vendo, eu não sabia que ia ter... Eu não sabia também, tá uma coisa que escutando isso pra Fikers, Eu sabia. Eu vá combinando. Deixa eu pegar uma pra mim também, porque... Um abraço pro Bruno Marcos, que sugeriu também, colocar a cerveja, que você fica mais honesto. Saúde. Saúde, galera. Feliz último episódio. Parabéns e muito sucesso pra vocês. Eu vou usar o copo aqui, porque... Mas qual que é a ideia dessa... De entregar uma inflação acima da meta? Que eles falam, olha, em tempos normais, a gente deixa a inflação na meta. Quando vem uma recessão, a inflação vai pra baixo da meta e demora pra gente conseguir colocar. Ele falou, então a inflação média nos Estados Unidos acaba sendo abaixo dos 2%. Tá. A ideia do cara é essa, buscar uma inflação que na média seja 2%. É uma enrolação, é um negócio meio novo isso aí, tá? Não é que é uma enrolação, é equivale, tem uma discussão acadêmica aí sobre se o ideal é ter uma meta de inflação, uma meta de nível de preço, não vale a pena a gente entrar aqui. É que até hoje ele tava perseguindo meta de desemprego também, né? Ele não tava olhando muito pra inflação, né? E teve isso que aconteceu também. Então, antes ele olhava a taxa de desemprego, embora ele tivesse uma meta de atividade formal pro mandato nos Estados Unidos, ele olhava pro desemprego como um previsor da inflação. Então, ele falava, olha, o meu desemprego tá baixo, tá na mínima, então a inflação vai subir. Como a inflação vai subir, eu vou subir o juro. E o que que a gente viu? A inflação não apareceu. Tanto que o Powell brigou com o Trump, o Trump falou, você vai baixar, você tá errado, e no final ele baixou mesmo. Então, por conta desse fato do Banco Central Americano não conseguir deixar a inflação em dois, e também por essa questão aí do desemprego não ser mais um bom previsor da inflação, eles mudaram. Hoje em dia eles têm um outro framework lá. O cara não tá buscando a meta. É por isso que, porra, o cara tá projetando 2,7 pro ano que vem, e 2,3 ainda pra 2023, e ainda assim com o juro abaixo do que eles chamam o neutro. Você tem uma pergunta inteligente aqui, até daria a dizer que foi minha, mas o César tá pedindo um número. Qual é a inflação que vai fazer o Banco Central, o FED, ficar atrás da curva aí? Qual é o nível que eles precisam? Ah, eu acho que se você vira o... Em março eles param de comprar, acho que agora a barra pra ele parar de comprar em janeiro é muito alta. Então, em março ele para. Se lá em março você não tiver observado um alívio na inflação, e só ele estiver desenhando pra um PC Core acima de 3 no ano, foi perguntado, ele foi bastante espremido ontem na entrevista, obviamente ele não entregou um número, porque daí o cara... Mas eu acho que 3 é um número que aí leva o cara a subir, sei lá. Por mais que ele não suba, eu acho que só a discussão que surge no mercado, você já gera um baratinho a voa num primeiro momento. Isso que eu ia perguntar, você mesmo citou, gente, agora em dezembro, mesmo eles já tendo ficado pra trás, a inflação estando muito maior que as expectativas, agora em dezembro eles falam que vão parar com o tapering em março, que é uma coisa que muita gente já fala, escuta, onde que isso vai acabar há muito tempo? Qual que é a relevância desse tempo? Por que eles têm que fazer as coisas tão devagar, se é que tem? Por que esperar? Por que não fazer só a partir de janeiro? Beleza, mês que vem, né? Por que isso é necessário? É o medo do taper tantrum também, né? É, ficou uma cicatriz muito grande do taper tantrum. O português é xilique. É, eu dei uma panicada. O tente é um xilique, né? Um piti. É, um piti. Eu adicionaria também em dezembro de 2018, né? Eu acho que todas as vezes que o FED não foi muito... Desculpa, perguntei pra ele. Não, mas aqui é... Eu já tomei uma cervejiga. Tomei uns dois agora. Não, é que todas as vezes que o FED agiu mal na condução de como ele explica o que vai acontecer e tem que ser mais ágil e tal, o mercado panica. Até voltando na história do Dollar Smile lá, é importantíssimo pra gente que o Powell tenha aprendido com o dezembro de 2018 e com o taper tantrum de que telegrafa direitinho que não tem tanto problema, né? Ter que ser três altas ou não duas, tal. O problema é se assustar o mercado, panicar e for de uma vez. Acho que tem muito a ver com isso, que é a história, né? A grande diferença da reunião de ontem é que ele parou de usar a palavra transitory, né? Pra definir inflação. Só que há duas semanas atrás ele foi lá e já soltou, né? A galera, acho que chegou a hora de parar de falar transitory. Aí o mercado olha, aí chegou agora e ele não falou. Ele já dá aquelas telegrafadas mais espaçadas, né? Pra deixar o mercado mais previsível. Acho que tem muito a ver com isso. Você concorda? Não, concordo. Tem todo esse receio e por isso que o cara vai fazer no gradual. Se a gente for ver, a discussão que se tinha há poucos meses era o cara parar de comprar papel, sei lá, na virada do segundo pro terceiro tri. Ele antecipou isso, ele foi trazendo isso conforme foi mudando o diagnóstico. Agora, dava pra ter parado antes. Acho que também não teria sido, não teria sido, se bem telegrafado, talvez não gerasse um barata-voa tão grande porque a economia tá crescendo pra cacete. Ainda a gente tá projetando que os Estados Unidos são mais 4% ano que vem. Essa poupança, esse excesso de poupança que eu falei que as famílias acumularam lá, isso aí dá 15% do consumo das famílias. Então, os caras estão em caixa com 15% aí do consumo. Então, cara, tem um potencial e toda a discussão acho que entre os economistas agora ela vem daí. Você fala, você colocou tanto estímulo que pra você trazer a inflação de volta, você tem que pôr o pé no freio. Alguém tem que frear isso. O que o Fed tá sinalizando agora é que ele vai acelerar menos. Ele vai tirar um pouco o pé do acelerador, mas não vai frear. E a discussão é, porra, em alguma hora esse cara vai ter que pôr o pé no freio, assim como o Banco Central do Brasil. É que é duro você comparar o Fed com esses bancos que até é dureza. Mas a economia é isso, a teoria é isso. Então, alguém tem que pôr o pé no freio. Foi assim no Brasil, foi assim no Chile, foi assim no México, foi tipo, tá sendo assim em tudo que é lugar. Então, é um pouco em que momento que o Fed vai se encontrar com essa realidade. Qual que é a única dúvida de tudo isso? É que ninguém entende direito essa dinâmica inflacionária de agora. Então, no fundo, todo mundo, muita gente ainda acha que é transitório, entendeu? Todo mundo fala, porra, não, uma hora... Mas mais de um ano que é transitório? Exato. É tipo, desde a pandemia eu falei, não, engordei pra cacete, ganhei 15 quilos, não, preciso fazer uma dieta agora, mas tô fazendo uma dieta transitória. Aí, cai uma cerveja do céu, o que que sai fazer? Exato. Eu perco um, ganho dois, perco dois, ganho três. Mas pra gente virar um pouco essa página de Estados Unidos e Fed, como é que isso tudo reflete no Brasil? Porque... E no portfólio dele também, tô com essa... Boa, boa. Nos portfólios dos gestores até, como é que isso se reflete? Não, lá a gente... O que pode acontecer aqui no Brasil e no portfólio? No nosso portfólio, a gente... Isso foi um negócio que a gente estudou bastante, né? Foi uma simetria que a gente discutiu muito lá e a gente tava muito incomodado com o mercado na nossa visão era muito leniente com o juro americano. Então, mesmo ontem, acho que... Não cheguei a ver como é que tá agora, mas sei lá, tava duas altas e meia precificadas na curva, né? Mas por muito tempo a gente olhava, não tinha praticamente high, que não tinha alta de juros na curva e falava, não, isso aqui vai ter que vir, vai ter que vir, isso foi um ponto que a gente montou e ganhou uma grana decente nisso. A gente continua achando que vai ficar pressionado isso. Agora, dado que o próprio Fonk falou, olha, se a inflação vier 2,7, eu só vou dar 3, fica um pouco mais assimétrico. E a gente ainda não tá com um apetite pra montar uma posição pensando que a inflação vai ficar em torno de 3%, que é esse trigger que eu falei. Mas o jogo, as cartas que estão colocadas na mesa hoje são essas, assim, ó, pra maioria do comitê, se a inflação for 2,7, vão ser 3 altas. Vai ser uma alta pro trimestre, você para de comprar papel em março, aí você vai dando uma alta pro trimestre aí até a hora que você achar que tem que parar. Então, na minha cabeça, assim, em algum momento ele vai ter que pôr o pé no freio, mas, puta, montar uma posição agora pensando nisso, não achamos que vai acontecer que essa simetria vai se revelar no curto prazo. Quer dizer, eu, né, os gestores ouvem e aí tomam a economista, né, o economista serve só pra tomar a bucha, assim, o que que deu errado? Foi o câmbio dele ali. Foi o câmbio dele ali. Não, tô brincando, porra. Ah, os caras são muito gente boa. Não, o Júlio e o Júlio são muito gente boa. Muito gente boa, não, são gente boa. Mas, depois da segunda cerveja esses caras vão ser gente boa. Mas, como que isso bate em Brasil, né? Então, obviamente, se os caras acelerarem lá, vocês falaram, vai ter um, meio que um, não é nenhum flight quality, mas o dinheiro vai pra tipo, emergente sofre. A Fed apertou mais do que tinha, emergente sofre. Sempre sofreu e sempre vai sofrer. Então, provavelmente, a curva aqui vai subir e o câmbio aqui vai apanhar. É basicamente o kit básico. Isso vai, isso vai acontecer? Em que momento isso vai acontecer? Não sei dizer, não é o que tá no radar no curto prazo, mas é uma das coisas que, hoje teve relatório trimestral de inflação aqui. Vai perguntar, o Banco Central fica desconfortável. Qualquer banco central no mundo emergente fica desconfortável, porque vê que, pô, os caras vão começar a subir ali, fica todo mundo meio encostado na parede, né? Então, vai ser meio que uma espada de Damocles aí na cabeça do Banco Central ao longo de todo ano. Se vier... Espada de Damo. Damocles. Damocles. É. Bonito, né? Fica aquela espada na cabeça pendurada por um fio, o cara não sabe se vai cair ou não. Hoje, a gente não vê num curto prazo vindo nessa pressão, mas é o que vai nortear. Então, eu acho que uma das dificuldades que o Copom vai ter de começar a cortar juros ano que vem, mesmo com a inflação, mesmo com a inflação, não, mesmo com a atividade ainda fraca, vai ser essa questão do FED. Genta, você concorda com a história do gringo que o Braga contou? Porque, assim, já veio gente aqui que falava assim, ah, não, o gringo liga pra mim e fala assim, ah, aí tem crescimento. Não, não tem crescimento. Tá bom, mas as empresas vão entregar lucro? Não, não vão entregar lucro. Mas ano que vem, eleição, quem que vai ganhar? É um cara mais voltado pro mercado? Talvez não seja. Então, assim, a gente também tem poucos atributos aqui pra atrair esse gringo, né? Porque o gringo, na verdade, ele tem diversos outros países pra investir. Você concorda com essa visão? Como é que você tá em relação a isso? Você tá mais animado com o Brasil do que os Estados Unidos? Como é que... Não, não tô mais animado com o Brasil do que os Estados Unidos, não, em termos de atividade econômica. Mas o que que o gringo pergunta pra mim, né? Tipo, o cara não vai perguntar pra mim de empresa. O cara chega, não entendo nada. O cara chega pra mim primeiro, ele quer entender um pouco essa bagunça do fiscal. O cara fala, porra, deu ruim, aí o que que aconteceu? Você explica pro cara, o cara fala, porra, eu acho que a gente potencializa mais a piora do fiscal do que o gringo. Porque o cara no limite é o que o João falou, pelo menos na parte macro, renda fixa, o cara vai querer, uma hora o cara vai começar a olhar pro carry, vai falar, porra, 12% de juros, né? Cada reunião, porra, o Banchico surpreendeu hoje, deu 50 pontos. Cada reunião do Banco Central, o Banchico precisa de três reuniões pra dar uma alta que a gente dá aqui de 150, né? E eu acho que o gringo tem muito menos medo, a percepção que eu tenho, tá? Tem muito menos medo eleitoral do que... do que... acho que tem-se o debate aqui no Brasil, assim. Eu concordo muito. O cara fala, pô, eu conheço todas as opções, não tem incerteza pra mim, eu conheço todo mundo aqui, já sei como é cada um, não vejo essa incerteza toda, não. Então, do ponto de vista de quem eu converso lá, o pessoal tá muito mais preocupado com a dinâmica do fiscal, poxa, esse negócio que vai aprovar, o que que é esse negócio de calote precatório? É, não, é calote precatório mesmo, o cara, pô, ruim. Puta, mas é isso. O gringo, eu acho que ele tá preocupado do ponto de vista... Os caras que falam comigo pensando no fiscal e no político, mas principalmente no fiscal por causa da minha passagem pelo ministério, eles falam, pô, tá revertendo tudo que vocês fizeram lá? Falei, cara, olha, não tá revertendo tudo, mas tá abrindo a porta pra eventualmente reverter. Todo ano a gente aprova uma PEC com waiver pro teto, entendeu? Três anos seguidos aí de waiver, não existe waiver por três anos, né? Então, fica um pouco essa discussão, mas eu sinto, mesmo do ponto de vista político e fiscal, qual o residente mais preocupado do que o gringo? Temos uma hora de episódio aqui, que era pra ser sobre 2022 e não falamos nada de 2022 ainda, só falamos de 2021. Vamos começar a falar ano que vem, Matheus? Vamos lá. Tá bom. Braga, tendo em vista tudo que a gente conversou aqui agora sobre a economia atual, como é que a gente chegou onde a gente tá, como é que você como gestor de ações tá se preparando ou tá posicionando o seu portfólio pro que você pensa que vai acontecer em 2022 e, aliás, o que quer que você acha que vai ser 2022 no Brasil, na Bolsa principalmente? Primeiro que eu fiz algumas coisas... Parabéns, gente. A gente vai... Produção, precisamos de um paninho aqui, um papel toalha. É, não tem problema. Muitos tempos sem tomar uma cerveja. Só um paninho aqui, por favor. E já podem pegar e levar uma pra vocês também. Mas deixa também pra gente. Só um parênteses, o pessoal tá xingando a gente assim, ó. Põe na geladeira esse negócio, vai esquentar tudo, vai ficar horrível, gente, não mais dá tempo, vai acabar, fica tranquilo. Vamos lá. Primeiro eu fiz coisa assim em relação a uma visão mais consolidada de como um portfólio, né? Talvez um pouco menos micro, né? Porque a gente lá é 100% focado no micro. Primeira coisa que a gente fez certamente foi... A única vez que eu lembro de ter feito isso também na minha carreira foi no Covid. Foi espalhar a carteira. Eu gosto de ter de 15, no máximo 20 nomes. A gente tem 23 hoje. E não tem nenhum com 10%, igual eu gosto de ter uns 3. Por que então que a gente deu uma diluída na carteira? Porque tá tudo tão barato que eu não preciso correr risco não sistêmico, risco específico, né? Tem uma ação qualquer que eu tenho uma poção gigantesca, aí o cara vai lá e bate o carro, né? Então, o que que eu faço? Eu dou uma diluída na carteira que eu acho tudo tão barato. Esse primeiro movimento de volta aqui já começou, né? Bolsa já subiu uns 8% aí do low, né? Espero que continue. 9% lá do low. Esse primeiro movimento tudo sobe, assim, né? É um movimento menos escolhido e tal. Depois eu vou fazer o stock picking, concentrar e tal. Agora não precisa. Essa é a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz é que a carteira está mais diluída em termos setoriais também. A gente cresceu commodities, até porque eu acho que a situação na China melhorou. Acho que a gente pode falar um pouquinho. do lado lá no final do primeiro semestre e a gente começou a ficar mais otimista porque os caras começaram a perceber que o negócio estava freando e começaram a voltar com estímulo. Então, depois de uns 5, 6 meses de PMIs ruins... PMI é um... O que que é um PMI, gente? Me explica. Ele mede a... Gerentes de compra. Índice de gerenciar. Eu estava tentando buscar a tradução. Mas ele é o índice de difusão que ele mostra se o setor está crescendo ou não. Se está acima de 50, está crescendo ou se está abaixo de 50, está contra ele. Depois de uns 5 meses de... Não só abaixo de 50, como abaixo do esperado. Mês passado foi o primeiro que virou. E aí teve também alguns incentivos. Crédito em relação à PIB, que era 10%, que é o nível neutro que foi um pouquinho para cima. Bons locais. E aí teve também o tal do RRR, né? Que é o compulsório deles lá. Então, a China começou a falar assim, não, peraí, galera. Vou dar uma soltadinha nisso aqui. O que é bom, é que ano que vem tem reeleição lá. Exato, é eleição. Então, o cara quer chegar bem para a reeleição. 100 anos do partido, eleição... Não sei como é que funciona. Não fala muito mal também, né? Porque senão... E aí... Derrubou a nossa live. Derrubou a live. E aí... Então, a gente... Comod funciona muito bem num cenário como esse, né? Porque se eu tiver errado no meu otimismo e o dólar lamber, isso me defende um pouco, né? Então, também, essa é uma coisa do ponto de vista macro. Que a gente fez. De novo, eu não opero macro, eu opero bem micro. E o dólar lamber, ele... É, lamber... É a vaca, lamber é para cima, né? Tem essa história, né? Tipo, o que é bull? É o touro que toca de baixo para cima. O que é bé? É o urso que toca de cima para baixo. Lamber é a vaca lambendo, né? Sabia dessa? Não, não. Não sabia porque ele acabou de inventar, né? Não, tem os termos. Enfim... E aí... Então, essa é a primeira coisa. Aí, do ponto de vista de portfólio, eu fiz algumas mudanças. Tipo, há uns dois, três meses atrás, eu diminui um pouco o mercado livre, que ainda é o que você sabe, eu gosto demais, sempre falo do mercado livre, é baratíssimo e super bom, né? Nível de serviço maravilhoso. Eu diminui um pouquinho, porque ele é muito afetado se a dinâmica do Fed piorar bastante, porque é um growth story, não é uma história de crescimento. Eu fugi de tudo que a inflação lambia, por exemplo, via varejo, eu troquei via varejo uns dois meses atrás, três meses atrás, para sair, para uma posição mais antifrágil. Então, eu fiz algumas mudanças assim. Mas como é que eu vejo o todo ano que vem? Eleição, neste nível de preço, para mim, não é uma preocupação. Você é zero preocupação, zero. Se a bolsa continuar subindo, eu vou ter que me preocupar com a eleição. Mas hoje, é zero. Então, acho que tem que operar olhando para cima. Se tiver 180 mil pontos, aí você ficaria meio assim. Ah, eu já preciso de reforma, né? Está gostando de upside e tal. Espera aí. Vou te dar o meu caldo de eleição, que a gente já antecipou e eu concordo muito. Assim, eu sou otimista com ele. Vou explicar por quê. Se algum analista chegar aqui no Stockpickers algum dia e falar para vocês, galera, compra varejo, porque no final do ano agora tem Natal, você expulsa o cara, né? Porque Natal existe a 2021. Anos, né? Qual que é a novidade, né? Como o Genta falou, a eleição do ano que vem é o Natal das eleições, né? Qual que é a novidade? São os dois caras que todo mundo sabe quem são que os dois, inclusive, já foram presidentes. Olha para trás e vê o que cada um fez. A galera adora panicar. Não, mas o tal candidato A vai ver no exalizar. O candidato B vai ser fisicamente super irresponsável. Olha para trás e vê o que fizeram, né? E tem uma coisa. Então, isso aqui é o Natal. Acho que já é subestimar demais a Faria Lima, o Leblon, a XP, eu não sei quem. achar que isso já não foi para o preço, né? Porque todo mundo sabe. 67 de 70 reuniões que eu fiz de Porto Alegre e Fortaleza falaram a mesma coisa, né? E aí, se tiver uma terceira via, que até o Genta já deve concordar porque ele falou do tal do rarido da terceira via, né? Em algum momento vai ter alguma aí. Se tiver uma terceira via, vamos ver que desequilíbrio é viável, né? Tem um X% de chance, né? Cada um chuta o seu X aqui. Para cima, né? Assimétrico para cima, né? Então, você tem um cenário que é previsível com uma simetria para cima. Então, eu já estou otimista, né? Mas a gente está errado. O X é zero. Não tem terceira via. Os outros dois. Enfim, aí é um colmo mais longo de mais incerteza. Mas eu não acho ainda, aí talvez você não concorde comigo, tá? Eu não acho ainda que, se for o Bolsonaro, ele virou um cara necessariamente fiscalmente irresponsável. Não, mas eu não discordo, não. Acho que as condições se impuseram, aí o responsável não foi, né? Não, não, não. Não estou passando o Bolsonaro também. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não. Horrível. E, aliás, para mim, foi requinte de crueldade. Estava todo mundo no chão caído. O cara, ah, mais quatro mil de caminhoneiros na minha cara. Foi horrível. Mas será que eu acho que ele fez ali? Não sei se eu contei a história aqui. No meu videozinho lá eu contei. Tem um economista que eu gosto muito, que é o Thomas Sowell, o cara de Stanford. Está ficando velhinho, né? Mas eu gosto muito dele. E eu acho que ele explica bem, né, o que aconteceu em outubro, né? Ele fala, é até uma frase que eu adoro, né? Tipo, qual que é a prioridade número um de um político qualquer do mundo? Você elegeu. Qual que é a prioridade número dois de um político qualquer? Fazer o sucessor? Eu também não sei qual é, mas está longe da primeira. Thomas Sowell fala isso, cara. Eu acho genial essa frase. Isso explica demais o que foi em outubro, né? Foi eleição. Então eu não acho que ele não volta num segundo governo fiscalmente irresponsável. Eu não acho. E qual que é a melhor hora para o governo qualquer ser reformista? Fazer o certo e não necessariamente o popular? O primeiro ano do segundo mandato, né? Porque você tem que capital político se caber em uma eleição. E você não tem mais a preocupação de se eleger. Exato. Você até tem. Ele é um sucessor, mas você vai... Está longe, né? Está longe. É daqui. E eu acho que se eu chegar lá na Faridim e falar assim, eu imagino que o Bolsonaro seria reformista no primeiro ano, eu acho que é uma planha até do gari, né? Ninguém tem isso no preço. Ah, mas João, você está muito Zé Comprinha nessa. Não, não. Olha o passado. A Dilma acabou com o Fiesc, que era uma grande bandeira dela. Não foi nem no começo do segundo mandato, não. Foi em 29 de dezembro. E o Peixoto lá, o Peixoto, o coitado, teve que sair vendendo a crota lá que a gente tinha. Lembra que a crota não desabou nessa época? Continuou, né? Bom ponto. Mas de todos os espécies políticos, a FHC soltou o câmbio de um para dois no primeiro mês do seu segundo mandato. O famoso estelionato eleitoral, né? Costuma acontecer. Não é só o Brasil, não. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece muito. Então, se der Bolsonaro, eu tenho esse cenário que talvez seja um pouco mais otimista que o mercado pensa, né? E se der o outro lá? O outro é o Lula. É, é. O Lula. É porque o nego vai falar que eu gosto desses caras. Eu não gosto igualmente dos dois. Eu odeio os dois. Quem fala a gente derruba. Eu odeio a maioria dos políticos. Mas, enfim. A maioria, ou a totalidade. Mas, enfim. Amigos políticos, desculpa. Não tem muito isso aqui. Não tem muito. Mas aí o Cidão Lula tem um cenário realmente que é catastrófico. Eu vou ter que pular na granada lá pra defender o fundo. Vou ter que vir aqui dar um abraço no seis e tal. Que é se o cara quisesse ser fisicamente irresponsável e transformar a gente numa Venezuela. Né? Aí ferrou. Aí deu ruim, né? Eu acho que esse cenário tem uma chance muito baixa. Por quê? Que eu acho que ele não quer. De novo. Olha o passado. Né? Eu acho que essa história dele aproximar do Alckmin devia valer 10 mil pontos no índice. Né? Porque é uma prova clara de que ele não quer muito ir pra lá. Ele quer ir mais pra cá. Né? Tá lá. No jornal. Então, acho... E outra coisa. Mesmo que se queira. Eu até fiz essa brincadeira no Twitter hoje. Vamos dizer que o Lula... Eu tô errado. E o Lula quer. O Lula quer venezuelizar nosso país. Você acha que o Temer deixa? Presidente. Você conheceu melhor que eu. Óbvio que quando eu falo Temer eu falo... As instituições... O Centrão. O Estadual. É o Estadual. É o Centrão, né? Não deixa. Já não deixou. 2016 foi isso. Não deixou. E só pra falar de novo de todos os aspectos políticos. Quem imaginava que o Temer... O seu melhor sonho aqui que o Temer ia fazer o Bolsonaro escrever uma carta elogiando o Alexandre de Moraes? Nenhum Alexandre de Moraes. Acho que nem o próprio Bolsonaro. Nem o Bolsonaro. Nem o Temer. Nem o Temer. Talvez o Temer imaginava. Talvez o Temer. E aí acabou. Pacificou uma guerra entre os poderes. Tava rolando ali. Enfim, então acho que esse cenário não é provável. Aí tem o cenário provável que é o que ele fez, cara. Tipo, eu lembro de 2002. Eu tava no mercado já em 2002 e pensando... Meu Deus do céu. Ele tava me formando. Meu Deus do céu. Que ano pra formar, né, cara? Tipo agora. Fazer uma assa de incêndio. Que ano pra me formar e tal. Aí o Lúcio escreveu a carta aos brasileiros. Em 2003 a bolsa subiu 97%. E subiu em 2004, 5, 6, 7. Até uma crisezinha que teve em 2008. Mas enfim... Geraldo Alckmin é a carta aos brasileiros desse ano, então. É, se brincar, é boa. Vou usar essa. Se brincar, é mesmo. Enfim, então eu fico olhando que nesse nível de preço tá tão assimétrico que qualquer um ganha. Você tem a tese positiva. E aí, beleza. Então tem esse ponto que eu acho que a gente tem que operar mirando pra cima ano que vem. Mas vai ter vol, né? Vai ter um dia que o Lula vai chegar e vai falar eu vou regular a imprensa. A bolsa cai 5%. Pode comprar, porque ele não vai. Aí você compra, dia seguinte ele vai falar depende do congresso, sabe? Me interpretaram mal. Ele falou vai ser um ano bom demais. Vem em mim ano que vem, cara. Vai ser lindo pra operar. Vai dar muita oportunidade. E boa, 200 mil pontos. Calma, velho. Não, sei lá. Se na hora de dar um número o pessoal faz assim. Sabe que eu não gosto de falar número? Eu falo assimetria sempre. O Peixoto fala. 150 mil pontos. Eu falo a ação que vai dobrar, velho. Próximo Magalu. Próximo Magalu já foi um termo mais bem... Já foi o melhor, né? Um abraço pro Magalu. Eu gosto muito deles. Mas, ô, gente. E vocês, cara? Como é que é a visão de vocês? Assim, levando em conta já que a gente parou um pouquinho e fez um pit stop em Brasília aqui. Como é que você acha que vai ter a... Você concorda com o Braga? A gente vai ter essa... Porque também existe uma possibilidade assim de uma terceira via ser pior do que o que existe de hoje. Será? Colocar. Ah, Brasil, né? Vai saber. Mas, enfim. Como é que você tá vendo essa questão? O rosa ao sabão no fundo do bolo. Exato. Boa essa. O antigo chefe meu gostava de falar. Chefe nosso. Ah, ele já falou aqui também nesse programa. Mas, como é que você vê a influência da eleição no ano que vem? Pô, nada pode dar errado mesmo? Como é que vocês estão enxergando lá? Não. Eu acho que sempre pode dar errado, ainda mais aqui, né? Mas, o cenário de eleição primeiro, eu tenho uma cabeça e talvez isso distoie um pouco dos gestores. Então, aqui falando bem por mim, eu sou mais cético quanto a uma terceira via. Eu acho que, poxa, o presidente vai ter toda a caneta e vai ter um ano difícil do ponto de vista de crescimento. Mas, quer queira, quer não, algum fruto deve render esse auxílio e ele ter uma base fiel e vai ter a caneta. Então, não à toa, discutir assim, ah, poxa, será que o presidente vai ser um ativo tóxico? O presidente teve uma briga pra ver quem filiava ele ao partido. Então, partidos grandes aí querendo filiar o presidente. Um cara que tem a caneta, tem uma base, fica fora do segundo turno, é um negócio muito raro de acontecer, né? Se eu não me engano, é o Eurásio. O pessoal solta uns números assim olhando pra uma série de eleições, sei lá, 7% das vezes acontece. Aí começa a discussão, quem seria a nossa terceira via? Tem alguém com uma história? Tem alguém que... Enfim, tem. Tem aí um... Alguns nomes que podem disputar isso e caso o Bolsonaro sangre e não consiga, fique claro que o cara vai continuar afundando, pode surgir um nome. E eu acho que esse momento, mesmo que esse nome não surja, acho que conforme comece a crescer a exposição e o assunto eleição, pode ser que aumente um pouco numa pesquisa. A gente já tá tendo pesquisa, não sei se vocês repararam, mas nunca teve pesquisa tão cedo. A Folha soltou hoje uma pesquisa. Exato. O Jornal Nacional tinha uma linha de... Puta, nem... Mas a cerveja, né? Os brancos estão já ao vivo, tá? Mas tinha uma linha editorial de não soltar pesquisa, eu não lembro. Acho que a março do ano corrente já estão soltando também. Então, vai ter esse... A própria XP lá, o time do Richard investindo muito pesado nisso. Então, vai ter momentos aí que vai ter uma alta ou outra de algum candidato, mas eu, na minha cabeça, não consigo ver hoje um cenário que não seja Lula e Bolsonaro. Acho que é o que é e é onde as coisas vão ser. Nesse cenário, é o que o João falou, vai ter dias que um vai dar uma declaração mais feliz ou menos feliz? Vai. Mas, pra mim, nenhum dos dois tem o incentivo mais a polarizar. Acho que o incentivo dos dois agora é buscar o centro. E acho que a discussão sobre o vice do Lula já vai um pouco nessa discussão, já vai um pouco nessa direção. O que pode, então, dar... Não dar errado, né? Mas o que pode tumultuar um pouco aí os coretos? Eu acho que é, puta, o próprio ruído de atividade econômica mesmo. A gente tá desacelerando, desacelerando, desacelerando. O Lula tá numa posição muito tranquila, quase não fala. Tá jogando parado. Jogando parado. Não precisa, né? Ele não precisa jogar. Não precisa. Tá jogando parado. Tá fazendo um esquema romário. E aí, quando você é incumbente que tá atrás, historicamente, o que você faz? Você começa a tentar espelhar a estratégia do outro. O Lula falou alguma coisa de Fies, pumba, ó. Anistia do Fies, 90%. Se a economia não melhorar e continuar essa dificuldade com juros e tudo mais, o discurso do presidente pode piorar. Mas acho que é uma questão de discurso, assim. Então, já tá muita coisa muito parecida. Hoje a gente teve até um fora FMI, então acho que já tá muito parecida. A gente tá expulsando a FMI, então já tá tudo muito parecido. Honestamente, acho que olhando do ponto de vista nosso, assim, como a gente tá vendo o Brasil, obviamente que eu sou o economista-chefe da Asset, mas eu passo mais tempo discutindo com o pessoal de multimercado. A gente montou o short, mas a Bolsa chegou num ponto que deixou de ser interessante o nosso short. Ficou assimétrico. Mesmo do ponto de vista macro, assim, sem olhar muito pra... O João ainda vai lá, olha a empresa, a empresa, pô, não. Olha no ponto de vista, tinha uma hora que ficou barato. Não ficou barato, mas, tipo, ficou assimétrico. Então a gente falou, não, a partir desse ponto a gente não quer tá short. Juro é a mesma coisa. Chegou uma hora que o mercado tava colocando 14% de juros. Pô, a gente passou o ano todo quebrando o pau lá. Economia, gestão, pô, não, vai subir mais. A inflação... Mas chegou um ponto que os dois concordaram e falaram, olha, pra 14% eu acho que não vai esse juro. Então também saiu um pouco daí essa simetria. Agora, oportunidades vão surgir. Eu não acho que a gente vai ficar o ano que vem. A única certeza que eu tenho é que não vai ficar flat o preço dos ativos. Então, a Bolsa vai chegar a hora que, puta, pode ser que dê uma animada e a gente fale, não, ó, isso aqui acho que é uma animada que vai subir rápido. A gente vai, faz um short ou se não... Mas é um ano muito... Na nossa cabeça de multimercado historicamente as oportunidades aparecem. Então esse é o ponto. Se você pegar 14, 15, 12, 13... O Bruno Marques veio aqui e falou, tipo, multimercado sempre tem as oportunidades pra ganhar dinheiro. Agora, hoje, a gente não consegue ver nenhuma tendência aparecendo. Acho que ano que vem vai ser um ano meio de ficar buscando essas simetrias. Quando alguma coisa descolar muito e falar, ó, puta, aqui, né, a gente vai praticamente, acho que ano que vem vai ser um pouco assim. Agora, eu ouço vocês, assim, falando sobre a questão da eleição, mas aí você vai no mundo lá fora e, puta, parece que é uma polarização, uma coisa... É um pouco... Não sei se eu tô... Com essa eu tô embarcando no ruído e não olhando o sinal realmente, mas, assim, parece que a polarização de 2018 continua, né? Ou pior. Talvez pior, porque a gente teve uma pandemia aí no meio, teve toda essa questão de vacina. Ainda assim, não preciso correr pras montanhas com eleição, dá pra esperar isso que o Braga falou, assim, na pior das hipóteses vai ser uma coisa que a gente já conhece. Exato. Acho que aí vai do mandato de cada um, assim, então, e o quanto você suporta de volta. Vai ser um ano duro o ano que vem, não vai ser um ano... É aquela história, a gente queria... Tem um pessoal que brinca, né, um consultor político que fala assim, puta, quem que é a terceira vida ideal? É aquela que pacifica o WhatsApp, né? E esse cara não tá... Não tá aparecendo, assim. Então, eu acho que vai ser um ano duro somado ao... A gente passou, sei lá, uma hora, quase aqui meia hora falando de Fed. Então, tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma hora que, puta, é aquela história, Brasil a gente sabe, às vezes você... Quando você respira em uma, vai lá, tipo aquele jogo que você vai dando a marretada no jacaré, assim, entendeu? Toda hora parece que o jacaré precisa dar a marretada. Agora, de novo, eu tô com o João e tô com um pouco o pensamento gringo que eu acho que nenhum dos dois vai, puta, sinalizar e tocar uma política macro desastrosa. Eu acho que em alguns vai ter uma piora na macro, em outros pode ter uma piora bem grande na micro, ou tá para fiscal, banco público, essas coisas. Mas acho que num primeiro momento nenhum dos dois vai ser lido como um desastre, né? O que poderia acontecer pra ser um desastre, né? Porque, assim, o leão que pega a gente é o leão que a gente não tá vendo, né? É. O que pode acontecer que a gente também tem que falar umas prazeres de efeito, né, Renatão? Esse menino é bom. O que você acha que tem que acontecer? É isso. O que teria que acontecer pra bolsa ir pra 90 mil pontos ou, sei lá, juros longos continuar subindo? Você acha que tem espaço pra isso acontecer ano que vem? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, caso a gente descubra o Fed. Se o Fed, a gente descobre que o Fed ficou atrás da curva. Então, putz, o Fed vai ter que meter o pé no freio. Não é uma questão de ir tirando o pé do acelerador aos poucos. Vai ter que meter o pé no freio? Porra, o Banco Central aqui provavelmente vai ter um puto impacto no câmbio. O Banco Central vai se ver eventualmente pressionado a subir mais. A inflação continua. A curva de juros vai. Acaba que isso bate na bolsa também. Então, no primeiro momento tá tudo correlacionado. É barata voa mesmo. Se tiver isso, eu me preocupo mais, sendo bem sincero, hoje, com um barata voa por causa do Fed, caso se materialize, do que de uma discussão Lula-Bolsonaro ao longo do ano que vem. Essa história, deixa eu... Vou dar uma ferrada na cabeça. A gente fica muito procurando esse... A sua pergunta foi qual é o trigger que faria piorar bastante? Também pode dizer qual é o... Eu tô lá na ponta otimista, né? É, ou mudar. Qual que é o trigger que vai fazer subir? Isso. Sabe qual é o trigger que vai fazer subir, mas sozinho? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho nem a pretensão de saber. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu não tenho a menor chance de eu saber. Aí eu lembro de estar lá com o Peixoto em 2016. Cara, a gente tava mega pessimista, 15 ali, tava com o net baixo e tal. A gente até deu uma sorte boa lá de ter virado bem positivo em meio de fevereiro. Final de fevereiro de 2016. Mas eu vou contar a história da primeira semana de março. A bolsa foi caindo ali em fevereiro até chegar num load de uns 36, 37 mil pontos. Aí como quem não quer nada, mais ou menos como acabou de acontecer, qual foi o trigger agora pra votar 10%, 9% do... Passou a PEC, vai. Pode ser, pode ser. Se você quiser ser jornalista, vamos achar um motivo. Porque não foi. Só com jornalista, cara. Não, não, não. Trabalho de jornalista, eu amo jornalista. Enfim, é... Para de me provocar que eu tô bebendo. E aí, lá no fevereiro de 2016, começou a votar despretenciosamente, uns 10 pulos, já foi uns 40 mil pontos no final de fevereiro. E aí teve a primeira semana de março, eu não tô brincando, não sei se você lembra, gente. Foi assim, segunda, terça e quarta, mais 3, mais 3 e mais 2, sabe por quê? Também não sei. Subiu, subiu, duas vezes. Aí na época a gente falou, o que que tá acontecendo? A gente achou que o é o Merge Markets, porque olha pro Chile também subiu, Rússia subiu, outros países de Merge Markets também subiram, beleza. Quinta-feira, depois o mais 3, mais 3, mais 2, quinta-feira a gente acorda com a capa da estoé, da delação do Delcídio, mais 5, mais 5. Eu tô pegando, hein? Isso. Nossa, aquele dia foi louco. Sexta-feira eu acordo cedinho, tô na academia, a galera começa a se juntar na televisão, o que que foi, o que que foi, o que que foi quando eu olho pra televisão? Condução coercitiva do Lula, mais 4. E uma semana, depois de ter subido 10, a bolsa subiu quase, mais uns 20%, com nenhum trigger previsível, nenhum, zero. Meus amigos que estavam meio pessimistas naquela época tomaram, sei lá, Ibovespa menos 12 em uma semana, meu irmão. Isso tem uma coisa que eu tenho certeza, é que teremos uma outra semana igualzinha, eu só não sei quando. Ah, eu ia perguntar isso. Ah, eu ia perguntar. Aí eu ia gravar o carinho. É, eu já ia entrar alavancado, né? Exatamente. Eu não tenho a menor ideia quanto. Cara, é imprevisível. Eu tava nesse roadshow, eu tava conversando com uma assessora lá e falando que minha tese de bolsa positiva, porque tá muito simétrico, tá muito barato e tal. Ela, você vai estar difícil começar o cliente a colocar. Eu falei, mas agora você tem que colocar, porque tá difícil e tal. Ela, não vou fazer assim, a gente vai esperar melhorar um pouquinho, aí eu coloco, quando eu mirar um pouquinho, a bolsa vai subir 50%. Vai tá caro. Exatamente. Mas é muito mais gostoso, né? Comprar a 130 do que comprar a 100. É, é só notícia ruim, pô. Aí é aquela história dos viéses. Você tá com a manada, você tá quentinho, cara. Na selva, milhares de anos atrás, era importante ser com a manada, senão você morria. Tipo, então vamos, né? Com a manada. Aquela história, fazer um barulhinho na árvore, você sai correndo. Tem que morrer todo mundo junto. Exato. Sai correndo, mas então isso tá muito no nosso DNA. Para investimentos, é muito melhor. É o jeito certo. Mas é muito difícil. Natural. Ainda mais competindo quanto pra renda fixa que não marca no mercado, né? Não marca na curva. Eu acho isso absurdo. Mas enfim. Bom, pessoal, sabe o que eu queria perguntar pra vocês? O Genta citou aí... A gente tem duas pessoas aqui, Matheus, que mudaram de carreira recentemente dentro do mercado financeiro. Pô, o Genta tava lá trabalhando com o Michel até pouco tempo atrás. Aliás, tem alguém que sugeriu aqui, o Anderson, ele sugeriu que tinham que criar um poder moderador e dar isso na mão do Temer. E aí, ele ficava na mão dele. Seria muito melhor do que as Forças Armadas quando chegaram a sugerir isso. E, gente, eu queria que você explicasse pra gente como é que era a sua vida lá no governo, o que você fazia, o que faz alguém que trabalha lá no... Com o máximo de detalhes possíveis, porque, pô... Não sei se você... Queremos os detalhes. Detalhes. Não, eu trabalhava na Secretaria de Política Econômica, então, à época, o ministro era... Quando eu fui, era o Meirelles. O secretário de Política Econômica era o Fábio Cantuque, que hoje é o diretor de Política Econômica do Banco Central, que tá saindo agora, e que tinha sido o meu orientador de doutorado. E eu era o subsecretário de macro. Então, era como se fosse o economista-chefe, assim, uma parte era fazer cenário, uma parte era fazer análise de política pública. Então, ah, reforma tributária, reforma trabalhista, teto de gastos, quais que são os impactos, ficar propondo política. e uma terceira era fazer aí uma interface com o Congresso, né? Então, conversar com o deputado, convencer, embora, à época, o pessoal brincasse que fosse o Dream Team, né? Porque você tinha uma equipe econômica bacana e tinha uma equipe política que os caras eram bons também, né? Então, tinha a famosa planilha de contagem de votos do Alexandre Padilha. Então, Padilha, Moreira, Jucá, as férias do Saldanha, né? E foi um período que eu cheguei e eu tava na Verde. Não o Alexandre Padilha, né? O Alexandre Padilha é do PT, né? Não, 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 não. Eliseu Padilha. Eliseu Padilha. Eliseu Padilha. Eu tava na Verde, a época, né? E aí o Cantuque me chamou, falou, porra, vem pra cá, vamos... Ele falou, pô, se você quiser um emprego com emoção pra ganhar mal, vem pra cá. E bem no estilo dele. Vamos, Matheus, quando a gente falou, Matheus, tem a cadeira... E eu vim, pô. Eu vim. E na época eu falei pro pessoal da Verde, o pessoal falou, pô, esse cara é louco. O meu um falou, não, vai lá então, né? E eu fui. E eu cheguei, pô, teve o teto, aí a gente tava numa briga muito grande pela reforma, na época era a Previdência, né? Então depois do teto, o nosso primeiro target era a Previdência. E eu lembro que era aniversário do Cantuque num dia, e foi um dia que a gente recebeu a missão do FMI, na época o governo se dava bem com a FMI. E o FMI fez um coquetel pro governo pra comemorar, porque tava aprovada a reforma da Previdência. Tava aprovada. E eu falei, poxa, eu não vou no coquetel, eu não vou na festa, porque eu vou ver o jogo. Tinha um jogo do Santos na Libertadores. Eu falei, não, vou ver o jogo, né? Ó, o cientista aqui, vamos contar aí. Não, acho que já vi outro. E aí eu tava assistindo um jogo com um amigo que começa a vibrar no celular, eu olho, né? Puta, Lauro Jardim, Joesley. Ah, aquele dia foi louco também. Nossa, eu lembro que, porra, eu falei assim, pô, ferrou, né? Eu vim pra cá, acabou o governo. Tava desempregado. Falei, não, beleza. E a gente chegou no outro dia, foi trabalhar. Eu tava lá na sala com o Kanchuk, né? Ele tinha reunido com o Meirelles, com o ministro. E o Temer ia falar. E ninguém sabia o que ele ia falar. Sabia se ele ia renunciar, sabia... Ele tava esperando sair o Audi. Ninguém sabia o que era o Audi, ninguém sabia nada, né? E aí, enfim, não renunciou. A reforma da Previdência não saiu, mas a gente ainda trabalhou pra caramba. Então, falou, não, vamos ver aqui uma carteira das coisas que dá pra colocar de pé. A gente trabalhou na reforma trabalhista, foi um negócio que deu trabalho pra caramba. Na TLP, que foi o fim da TJLP. Então, puta, que foi um negócio fundamental aí pro mercado de capital. mesmo com o Serra, junto com o Renan, se não me engano, tudo na sua conta. Nossa, Serra voltando contra, a gente pegou um voo, eu, o Canchuque, um voo da TAM. Eu lembro que era... O voo era da TAM porque o Canchuque tava com a gravata laranja que a gente brincava que era da Gol, né? E tava o Serra no voo, puta, um clima... Enfim. O Serra era contra, enfim, economistas aí que tavam no Roda Viva essa semana boicotando também, mas sem mencionar nomes. Mas foi uma luta ali porque a gente perdeu, a gente sabia que tinha perdido a grande briga que era a Previdência, falou, não, mas vamos tentar fazer alguma coisa aí. O Mirelli saiu, entrou o Guara, a gente continuou, tipo, o cadastro positivo. Mas era, tipo, tinha um lado e eu achava que o Guedes ia muito bem nisso e no final não rolou. A nossa época tinha o Ministério da Economia, da Fazenda e tinha o Planejamento. Cara, e o tempo razoável das nossas horas eram gastas tentando podar as ideias que o Planejamento levava pro presidente, né? Que é o Ministério Político, né? a galera gastona. É o lado mais desenvolvimentista, exato. Desenvolvimentista. Você viu? E, porra, mas tinha que trabalhar pra cacete. Gentleman. Mas, cara, você tinha que trabalhar pra cacete, porque é o famoso pra... Alguém tem que trabalhar em Brasília era bem assim. Era você, no caso? Não, toda equipe, assim. Tinha muita gente que trabalhava pra caramba, mas o Ministério da Fazenda na época era... Vida louca. Vida louca e... Acho que o que dá pra contar mais é isso mesmo, né? A parte... Não, pô. Então, beleza. Toma mais uma cerveja aqui e a gente vai... O experimento pro Brian, então. Não, mas o... Você tem uma pergunta. O pessoal que foi lá com a Fimi, o que eles falam da reação dos caras? Não, então, tava lá no... Eu não tava no jantar, mas tava o Cantu, que tava o João Manuel, que também é diretor hoje. É o homem do Pix, né? Tava lá também. E fala... Eu não lembro se eu vi nesse caso. Tava lá. Eu sei que... Os gringos não entendiam, porque saiu lá o Jardim em português e todo mundo começou a ver e os caras do Fimi não entendiam o que tava acontecendo e logo formaram, assim, umas três rodas. E, puta, falam que foi triste. Foi um clima... Porque a sensação que tinha de novo, até no outro dia os caras brincavam ah, a montanha pariu um rato. Porque, dependente do que aconteceu, não tava na reunião do Jaburu, mas o áudio em si, ele era muito menos bombástico. Tudo o que tinha saído na nota do... Foi muito decepcionante. Foi um anticlimax enorme. Foi muito anticlimax. A hora que saiu o áudio, todo mundo, pô, tem que manter isso aí. E o tempo falou depois do áudio sair, né? Ele falou, não renunciarei. É, eu lembro exatamente. Três vezes. Não renunciarei. É que ele deu uma entrevista... Ele deu uma... Eu lembro o dia... Bom, tu não lembra, né? O Wesley Day, quem tava, de alguma maneira, no mercado financeiro, tava lá no InfoMoney e saiu. Tinha analista falando, não, corram pras montanhas. Tinha gente falando, não, calma, era bem assim, mas era um dia que ia ser especial, né? E foi mesmo. Mas aí, quando saiu o áudio, foi uma coisa, ah, tem que manter isso aí. Meio no fundo, assim, nem tava tão gravado. Não era um batom na cueca, igual se imaginava que seria, né? Posso contar o meu Wesley Day? Pode, claro. Eu nunca contei isso. Estamos ao vivo, tá? Mas eu bebi a segunda, gente. Vamos lá. Eu tava em Nova York na Conferência do Itaú. Como é que são essas conferências, né? Os caras fecham um hotel, não fecham, pegam os andares do hotel, esse caso foi o Palace e botam as empresas nos quartos e você vai tendo reunião com um monte de empresas. É super útil, né? Porque em um dia você tem oito reuniões com oito CEOs. É muito legal. Eu tava lá em Nova York e eu tava numa, isso era de dia, né? Era, sei lá, na hora do almoço. Ia ter um almoço na conferência com o Alckmin e o Dória. E aí eu... Eu era um amigo ainda. Pois é, né? Pensa hoje, né? Enfim. E até o almoço com os dois. E eu saí de uma das reuniões, tô andando no corredor, não tinha ninguém no corredor e no final eu encontrei um cara que eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara que trabalha no Itaú e um muito amigo, um cara super senhor lá. Ô, Braga, como é que você tá? Ele tava morando lá. Eu falei, pô, como é que é morar aqui? Aquela conversa com o Lidé. E vem um outro cara, baixinho assim, vem e cumpre a gente. Sei lá o que ele tá fazendo lá, mas cumpre a gente. Aí eu comecei a trocar ideia. Sabe quem era esse cara? Rocha Loures. Eu peguei na mão do Rocha Loures. O cara da Mala. O cara da Mala. O Rocha Loures. Eu peguei na mão do cara no dia. Ah, ele tinha acabado... No dia do Joycely Day. No dia do Joycely Day, à tarde, na hora do almoço. E aí eu saquei o que era, comecei a conversar falando de previdência. Então ele, não, é, vai passar a previdência com certeza e tal. Ah, que legal. O final do dia vai ter um happy hour aqui do evento. Não, do evento. Do FM. O FM foi em Brasília. O FM foi em Brasília. Era em Nova York. Aquele sistema, mas ele demorou. Ele tava nos Estados Unidos. Ele demorou pra voltar. Ele tava lá. E aí eu falei, ah, então se você estiver aí, eu queria que eu bati um papo com você sobre previdência que você tá vendo. Se acha que vai passar algo ou não vai e tal. E aí beleza, voltou pras reuniões. A última reunião eu tava com o Gouveia, que era o CEO da Cielo. Uma sala, eu aqui no notebook anotando a reunião, de repente começa a pipocar, né? Galera, acabou. Como assim? O CEO olhou. Como assim? Acabou, acabou. Aí virei o notebook. Não, virou aquele cremão. Aí começou a baixar a notícia. O Rocha Loures. Eu, caramba, eu peguei na mão do cara do... Será que ele veio com aquela mala? Nossa. Isso é a mesma mala, talvez, né? Pior é isso. Imagina eu, o cara num corredor e só eu e ele é com câmera filmando a gente. Mas enfim, esse foi o meu joia da ideia. No dia seguinte... É, foi o figurante do jornal nacional. Imagina. Aí acabou. Teve esse happy hour, foi a coisa mais... Triste. Triste. Um olhando pro outro. Um falando... Ninguém sabia de nada, né? O que ia acontecer. Fui jantar com o Mário Mesquita, com o pessoal do Itaú, um olhando pro outro. No dia seguinte de manhã, não vou pra reunião, mas a primeira reunião oito da manhã em Nova Iorque era com o próprio Roberto Setúbal. Eu falei, eu vou lá pra ver a opinião dele, né? Também, aí você percebe que até o Roberto Setúbal tá perdido, meu irmão. Aí você realmente fica assustado. E eu fui correndo pra história XP, liguei meu computador, liguei no Peixoto aqui no Brasil, a gente ficou online e a primeira coisa que a gente fez foi botar o fundo de 100% de Netlong pra 30% de Netlong. A gente vendeu e depois pensou. Foi com emoção, meu Deus do céu. Quase correu pras montanhas, né? A gente correu pras montanhas. E aí tem uma história que corrobora o meu ponto do gringo. Isso foi numa quinta. Aí sexta a gente fez isso. Sábado eu voltei pro Brasil e tal. Na terça eu fui jantar com um cara, que é o Ajay Chapur, que é o estrategista-chefe de mercados emergentes e Ásia da Merrill Lynch. É um cara super sínio, super bacana. Quando ele tá no Brasil eu sempre tento falar com ele. E fui jantar com ele. E eu tava muito pessimista. Mas muito, né? Quando eu resolvo apostar no Brasil pra ter previdência e tudo, eu tomo massa na cara. Eu caí 10% naquele dia, né? Meu Deus do céu, eu tô super... Aí o Ajay assim, mas você tá pessimista por quê? Política, eu ia ser presidente, nem sei se vai ter presidente mais, meu Deus do céu. Ele virou e falou desse jeito. Mas, João, It's the emerging market, stupid. Caramba, é um amigo, né? É isso. Aí começou a falar essa tese, que a gente falou, o gringo quando olha pra cá ele já sabe que tem... Olha pro Zuma na época, na Zuma na África do Sul, olha pro Erdogan, olha na Turquia. E de fato, não sei se vocês lembram, mas aconteceu ali uma coisa muito curiosa. A localizada enfiou, vendeu? Eu mesmo, né? E o gringo comprou. O gringo foi comprando. E dois meses depois, faltou tudo, ganhou dinheiro, os caras ganham dinheiro em cima da gente. Caramba, isso aí não é uma coisa que você sempre fala, não é um outro viés do... Não é uma outra manifestação do viés caseiro que as pessoas têm. Home buys. É, home buys. Porque assim, de uma certa maneira, o gringo tá lá olhando pra todos os países, né? O cara tá olhando, puta, Peru tá isso acontecendo, sabe? Bagunça. Argentina também, Turquia, Rússia, mas a gente aqui no Brasil, operando o Brasil, a gente tende a achar que aqui é outra coisa, ou que a gente tá só olhando pra aqui, não é uma outra manifestação um pouco diferente do home buys como... Pode ser, mas eu acho que tem dois outros viés que influenciam mais. Um chamado viés de disponibilidade, que aí você entrou no meu assunto, meu irmão, você sabe que eu gosto, vou ficar três horas bebendo e falando sobre viés. É, eu imagino aí. Um chamado viés de disponibilidade, que é o fato de você ter acesso, é ficar piscando na sua tela aqui, né? Então fica muito na sua cabeça. E o outro é o recency bias, né? Você sente, né? Que é tipo, pô, sai a notícia, você dá muito mais peso praquilo do que pra todo um contexto que tem por trás e tal, que foi mais ou menos o que o Adjai tava falando comigo com essa história do Desmerging Market Stupid. Que ele falou assim, João, acorda, assim, você tá olhando pra um pontinho aqui, que é o recency bias, mas tá esquecendo de uma coisa gigantesca que tá acontecendo no mundo na época, que é mais ou menos parecido com o Dollar Smile lá, que lá tava numa época que na casa de emergente estava melhorando. Esse relativo, melhorando. Então assim, João, o pessoal tá vindo pra Emerging Market e você aqui, por causa, ele não falou isso, mas assim, agora imaginando um dado que você perguntou sobre vieses, você afetado pelo recency bias, pelo viés de consumilidade, você tá querendo vender, tem um contexto muito maior do que só o que você tá falando. Então acho que talvez tenha mais a ver com esses dois vieses. Bom, antes da gente chegar, e também o Braga, nesse ano de 2021 foi muito diferente pra você do ponto de vista de carreira, de profissional, mas antes, se não, a gente não tocou muito em alguns assuntos que a gente deveria tocar com você. O primeiro é assim, algumas teses, né, de que você tá acreditando pra 2021. Queria que você... 22. 22, desculpa, 2021 já acabou. Inclusive, é bom que tem essa cerveja aqui que as bobagens que a gente faz, a gente põe a culpa na raia. Mas aí, Braga, o que a gente queria saber assim, as teses que mais estão te animando pra 2022, onde você tá, já que você tem um olhar micro, né, as empresas que você tá achando mais legais pra 2021? Tá com a carteira aqui, Renato. É a hora de a gente tirar tudo dele. Não, mas o cara... Tá grande essa carteira, hein? Ah, eu falei, eu dei uma diluída nela. Você sabe que tem muito pouca importância isso aqui, né? O quê? Ah, eu vou falar minha carteira, porque eu sou pago pra mudar de opinião, né? E eu não vou estar nos stockpickers com a mudar de opinião, né? Importante, igual o Bruno Rui Alves falou isso aqui, né? Ele falou, quando eu mudar de ideia, eu não vou vir aqui falar pra vocês. Exatamente. Então, você é investidor... Ainda mais vocês que take for granted, eles não me chamam pra vir, né? Ah, não, Braga, Braga é super próximo, eu sou o último a vir, o último programa do ano a vir. É um programa muito especial. É um programa muito especial. É o único, o primeiro com cerveja. Exato, exatamente. Minha carteira hoje, a maior posição é a Locamérica, que ontem teve uma notícia muito boa. Tá perguntando aqui no chat, bom, se você já... É, que... Bom, a Locamérica já é localiza na Austrália, né? É a Fusão, que foi aprovada ontem com alguns remédios, muito bom. É uma empresa que combinada tá tipo a 15 vezes lucro, que é muito barato, uma empresa tão premium, consolidando e super boa, que melhora ao longo do tempo, porque tem a história dos semicondutores, dos chips que atrapalharam o veículo e tal, que é um dos motivos da inflação ser transitória, né? O tal do choque de oferta. Mas, de fato, a empresa tá ridícula de barata. Você sabe que chegou um momento que eu falei, ah, quero saber, eu tô torcendo PCD, e eu abri, porque a Locamérica sozinha tava tipo 8, 9 SBI, assim, é muito absurdo. Então, a segunda posição é Mercado Livre, eu sempre falo, tá muito barata, né? Ainda mais considerando que o Nubank vale 40 e tantos bi de dólar, que existe um Nubank lá dentro chamado Mercado Pago, se você botar 25 bi de valor pro Mercado Pago, o resto do Mercado Livre tá negociando tipo a uma vez, até um pouco menos, GMV, né? Que é o quanto ele vale dividido por quanto ele vende, que é um múltiplo realmente muito barato. Então, Mercado Livre, uma empresa super premium, que cresce, que é super bacana, está barata, né? Isso é realmente uma oportunidade. Tô vendo que você não tá bebendo, você tá criando peixe ali? Não, é minha segunda lata já, pô. A peixe no álcool vai funcionar. Só pra saber se é... Não, tô tomando direita na lata. Só pra saber se é um aquário... Só tô tomando água, viu? Eu viro vocês aí. É mesmo que eu peço mais um. Sempre lembrando que, pessoal, já que estamos com diuréticos na mesa, né? Tem o banheiro de fora, só aí. Às vezes a gente vai também, tá? Boa. Aí Gerdau, eu acho que Gerdau barata demais e tem um pouco daquela história de comote, né? Que compõe bem a Q. Seria legal falar de China também depois, pra condicionalizar. Mas é meio que aquilo. Não tenho grandes coisas a mais platina do que eu já falei em relação a achar que o ciclo tá começando a melhorar lá. E China, cara, China... Eu tenho dois analistas de comote no meu time. Dois. Porque China tem que ser um pouquinho mais frenético, um pouco mais ágil do que eu sou no resto da carteira, né? Desde que vocês não me chamaram aqui no Stockpickers, eu falo de mercado livre, né? Tipo, o Luiz Bomanter veio e falou no Coffee Stock, só pra ser justo. Só pra ser justo com vocês. Aí tem o Itaú, mas é bem tático. Pets, que eu adoro, um compounder, tem um problema de ser múltiplo alto e com juros subindo é meio ruim, tanto que ela ficava de 28 pra 18. Mas essa é aquela empresa. Vou até fazer o paralelo com o Locamérica, que eu também gosto, né? Você volta 10 anos atrás, você vê lá, tinha Localiza, tinha Unidas, não tinha movida ainda, mas tinha não sei quem. As grandes, né? Aí tinha as outras, né? O que são as outras? São as pequenininhas por aí que são as consolidadas naturais, porque a Localiza é muito melhor que elas, é só ela chegar lá que ela vai consolidando. Há 10 anos atrás, o market share de outras em Orienta Cara era 50%. Hoje é 5%. Ou seja, é um crescimento secular das grandes aqui. Sabe qual é o market share de outras em Pet Shop? 80%. A Pet Shop é a maior com 7 de share, 8 de share. Então, se você tem um crescimento contratado e ela tem um modelo de loja tão legal, tão bacana, que ela vai lá e abre em Goiânia, minha terra, ela não precisa comprar ninguém, ela consolida os Pet Shops de bairro. Mais ou menos a história da Raia Drogazio, o modelo da loja era tão bacaninha que ela chegava no lugar e não precisava comprar ninguém. No Goiânia até comprou a Bison, mas ela chega e consolida naturalmente. Então, pô, com 20 de share, meu irmão, assim, é um crescimento secular por muito longo e... Não tá no preço. Não, não, não. Assim, se você tiver um viés um pouquinho, de olhar um pouquinho pra frente, a gente definitivamente não está no preço. Eu tenho uma empresa que eu acho que é... Aí tem duas antifrágeis aqui na sequência, uma é a Cozum. Cozum, não precisa nem falar da capacidade de gerar valor que eles provavam. É muito engraçado, tá vendo uns memes, você faz memes que a galera de Twitter faz, mas um meme de uns 10 anos atrás, Cozum era vista como uma meme stock, assim, cara. Aí hoje é uma premium stock que o cara realmente foi entregando tanta geração de valor, se você compara com a Ultra, se você compara com as outras, você vê isso muito claro. E tem um tema que o mercado ainda não fala, que talvez seja o principal motivo, tem vários motivos pra estar comprado em Cozum, mas esse é um motivo muito forte, que é gás. Anota aí, ano que vem no Stock Pickers vai ter muita gente falando sobre gás aqui. E Cozum também. Ah, isso aí, anotou. Boa. E a outra antifrágio que eu tenho aqui também é açaí. Açaí é o atacarejo, né? Tipo, teve um evento lá... Mas essa aí você está sendo contrária nessa aí, né? Por quê? Ah, porque todo aquele movimento com a Extra... Ah, é. Eu acho que tem muita gente comprada também. Mas o pessoal cheou. Não, mas o Caldas veio aqui e falou mal, eu lembro. É, foi, foi. Eu assisto o seu programa. Obrigado. E eu gosto muito do Caldas, muito do meu amigo. Um abraço pra ele aí, pessoa da Clave. Ah, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. O, o, o... O açaí e o pão de açúcar tem um controlador digamos duvidoso, né? Se me der mais cerveja eu mudo a palavra, mas... Estamos ao vivo. Duvidoso. Ah... E que já fez algumas coisas no passado que são duvidosas, né? Ah, beleza. Você tem um negócio entre as duas empresas controladas que não passou pra Assembleia. Fizeram de um jeito que não... Isso é meio ruim, né? Tipo, geralmente acontece isso. Aparecer 35 da CVM o controlador não vota. Deixa o minoritário decidir que é o justo. Não, ele não fez isso não. Ele foi lá e aprovou. Eu mesmo não tinha saído nessa época. E nem pão de açúcar. Eu olhei pra aqui e falei hummm... Não cheira bem, né? E desabou a ação e tal. Aí eu falei, ah, cara, deixa eu ser... Eu sou papo de opinião. Eu não posso ficar com isso enraizado. Deixa eu estudar esse deal aí. E a gente tem a história dos atos alternativos, o contamento ao nosso lá. Putz, a gente estudou loja por loja, demografia, tempo, distância entre a outra e tal. Cara, aí a gente concluiu que o deal foi bom. Assim, as lojas são boas. Na verdade, o risco é que as lojas são boas demais. Porque... Boa demais pra tacareja. Exatamente. Apareceu bom, cara. E a gente olhou pra aqui e falou, será que isso aqui é uma oportunidade? A galera tá com preconceito por causa do histórico do controlador. E a gente fez essa conta. Eu olhei pra o próximo aí e falei, cara, isso aqui é muito barato. É tipo nove vezes lucro em 2023. Não é possível. E agora com essas lojas viram um caso de crescimento a um múltiplo muito barato. Falei, que isso? Então, a gente precisa achar alguma coisa. Aí foi a história do que eu vendi via varejo pra comprar açaí e depois eu conto. Porque alguém tem que ceder, né? E aí eu... E açaí é antifrágil porque a tacarejo o cara sai... A inflação sobe, né? A situação piora. Ela tem que crescer com isso, né? Porque o cara sai do supermercado e vai pra tacarejo. E descobre que é bom. Funciona. E passa aí sempre. Mas também tem muita concorrência, né? Nesse setor. Agora tá todo mundo vindo. Não sei se a concorrência tá aumentando. A concorrência tá a mesma, eu diria. E um dos motivos que a gente estudou esse deal e achou bom foi exatamente porque a gente achou foi um deal bem do Belmiro do cara da açaí e falou assim cara, eu preciso crescer. Eu preciso ocupar. Então acho que a concorrência é ele. Tá, e aí tem várias outras pequenas. Tem a Intermédica que foi a que eu falei mais cedo que eu tava comprando mais hoje. Porque, cara, o CAD... Abreu em alta... Não, calma, não foi o CAD, foi o ASG, tá? Não significa que foi aprovado. O mercado deu isso errado, tá? Significa que vai, se vai ser aprovado se não for contestado. E aí depois a galera ajustou e o mercado meio piorou e o negócio foi pra 3 de alta. Falei, cara, boa oportunidade. A gente aumentou bastante ali porque tem um evento bem micro acontecendo que é uma fusão muito transformacional que o CAD já falou que por ele aprova sem restrições e que tem uma sinergia gigantesca e transforma um plano nacional porque é muito cinético. O AP Vida é Nordeste, o GNDE é São Paulo, é Sul. É centro do Sul. Ah, exato. É muito cinético, muito positivo. Acho um caso micro espetacular e é muito engraçado. O que são esses? Esses são a primeira opção acima do SUS, né? Tipo, que é o verticalizado, consegue controlar o custo e tal, né? Aí eu brinco, se você não tem Intermédica, você só tem duas opções. ou SUS ou morrer. Não tem uma terceira opção. Então, você vai, né? E na época, os Tuvega, vocês sabem disso, ele tem uma coisa que é muito legal, né? Ele não tem problema em gastar dinheiro com conhecimento, com inteligência. E um dia lá atrás, ele chegou na gente ali na análise e falou, ô galera, eu contratei a Ipsos, Wilson, só um desses caras de pesquisa, que não tinha essas de internet na época, e falou, eles vão fazer uma pesquisa pra gente. E, Braga, você pode colocar duas perguntas. Eu mandei o quê? Não, pergunta o que você quiser. Pô, que legal, né? Fazer uma pergunta sobre o que eu quiser, fazer pesquisa. E eu cobri a consumo, uma das perguntas que eu fiz foi proporção marginal de consumo, né? Você ganhou 500 reais a mais, mil reais a mais, com o que você vai querer gastar, né? O que que deu em primeiro? Plano de saúde. Não, segundo. Primeiro deu supermercado, cerveja, cara. Caramba. Não, pô, olha o que aconteceu com a Ambev na crise agora, porque teve o chequinho lá, deu mais e tal. Primeiro foi o supermercado, segundo foi o plano de saúde. Então, tem um pouco disso. É um produto muito aspiracional, né? É, mas a gente não tá muito na fase, o Jean até falou, eu concordo, que a gente não tá muito na fase de aumentar a renda, né? Pelo contrário, tá diminuindo, mas assim, se algum dia melhorar. Aí tem mais um monte aqui, mas você percebe, de novo, né? Que a minha carteira tá bizarramente equilibrada, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a Melly, que é mais Growth Story, tem o Gerdau, que é Comodity, eu tenho o Petrobras e 3R, que são também na linha do Comodity, aí eu tenho o Suzano mais Clabin, que também é na linha de Comodity, aí eu tenho o setor elétrico, que eu acho que melhorou muito, que eu juro, porque o longo tá começando a fechar um pouco, Energiza, tem Equatorial, tem o CESP, que eu não sei porque tá caindo, fica aí todo dia. Matheus, eu tô achando que o Braga tá comprando IBOV só, cara. Imagina, não tem nada de IBOV aqui? É verdade. Não, a minha carteira tá diluída, mas tem nada. Você falou que não precisa correr o risco específico. Ele não falou vale, só tem Itaú. Uma lista tão grande. E pequeno e tal. Não, é curioso, tem o XP, o XP tá baratíssimo e tal. Tem o Vivara, umas coisas diferentes aqui. Você sabe que o Vivara foi a grande ganhadora do Covid? Sabe por quê? Porque, primeiro que ela só tem um competidor grande no Brasil, que é a Pandora, que é uma gringa. É Pandora. É o Gaesterno. Não, é pequenininha, é que você vai nos aeroportos, você acha que tem bastante, mas é pequeno. E é mais pra cima, é mais caro. Matheus viaja muito. Exatamente. Ele sempre traz joias, né? Viajando. Enfim. E aí? Obrigado, Daniel. Agora ele tomou uma e você tá viajando sem sair do lugar. Essa viagem mais fácil que o ser humano faz. A economia tem que girar. Tem que girar. Você tem que... Concordo. Aí a Vivara, essa concorrência dela, que é a Pandora, tá meio que saindo do Brasil, tá fechando loja e tal, né? Sobrando só ela. E ela tá abrindo uma loja nova, chama Life, que é um pouco abaixo da linha da Vivara. E cara, ele tá conseguindo um dos melhores pontos do shopping, porque tem pontos de shopping agora, né? Da pandemia. E é muito curioso. Ela e a Pets, a Pets também. Vocês sabem que eu amo o mercado livre, né? Eu adoro o mercado livre. Eu acho que o mercado livre é dominar tudo, né? Mas eu acho que o único e-commerce que eu imagino prosperando também é o da Vivara e a da Pets também, né? Porque eu nunca vi uma mulher comprar joia no mercado livre, né? Na Vivara ela compra. As meninas que estão vendo isso aqui, eu acho que provavelmente concordam comigo. Você vai no mercado livre comprar joia, você não confia, né? Mas na Vivara você confia. Então é um crescimento muito legal. Enfim, minha carteira tá bem equilibrada, cara. O Bayard Borges tá dizendo que ele tem pet shop e ele tá dizendo que a sua tese da consolidação não é tão simples assim, porque em termos de produtos faz sentido tudo isso que você tá falando, mas o pet shop de bairro, né? O pet shop ali é muito serviço também. O banho tem a tosa e aí não é tão simples assim, que eles não conseguem fidelizar tão bem quanto os pequenos. Concordo, Bayard. Eu tenho um cachorro que é o Jairo Nazareno, um bulldog francês. O Jairinho. Depois bota uma foto aí do Jairo, o Jair é fantástico. E eu sei quanto eu gasto em pet shop e tal. Os motivos estão comprados em pets. E eu sei dessa parte de serviço. A pets tá até tentando entrar nisso, né? Ela tá fazendo um outro business que é a Ceres, né? Que é de veterinário e tal. Então é também um ataque disso aí. Mas, cara, só no crescimento da loja de produtos já tem muito upside, tá? Se ela entrar em serviço, então aí, meu Deus do céu. Eu vivo isso também porque eu tenho a Punk, que é a nossa cachorra que chegou na pandemia e assim, eu tenho que mudar de bairro porque o único cara que consegue tosar ela, ele fica em outro bairro e eu tenho que ir lá, não tem jeito, tá fidelizado. É isso. Porque é o cara que consegue. Antigamente você provavelmente comprava ração com esse cara também. Agora não, agora você compra uma pet e fica mais barato. Tem espaço pra todo mundo também. Mas, Bayard, especializa em serviço. Gostei. Boa. Bayard, eu não sei se ele é de Goiânia, tá? Mas eu acho que ele é um cara aí do setor de pet shops. Bom, Matheus, acho que a gente está aqui com quase duas horas de episódio, cara. Tô com uma duvidazinha aqui. Manda ver. O Braga deixou, deu a deixa lá e eu fiquei com o que na cabeça. Então, manda ver. Ele falou que ele colocou açaí pra vender via varejo. Por quê? Por que via varejo? Por que não outra? Ah, boa pergunta. A gente já antecipou, né? A história do... Foram vários motivos. Aliás, vou até... Desabafar. Posso desabafar? Opa! Vou desabafar. Deve? Você pega mais uma. Pega mais uma. Você quer cachaça também? Talvez tenha. Não, tá cheio aqui ainda. Muito obrigado. Desabafo, cara. Tudo ombro, ombro. Não, foi engraçado essa história porque, assim, eu sou mega transparente, né? Eu gosto de... Todo mês ir lá no YouTube, gravar um vídeo, contar o que eu tô fazendo, porque eu acho que isso é bom pro meu cotista. Eu acho que o cara... Porque fundo é meio aquela história de caixa preta, né? Você não sabe o que o gestor tá fazendo, você não sabe se você brigou com a mulher, aí cai. Então, não, eu dou lá, cara. Errei tal coisa, acertei tal coisa. Eu gosto de fazer isso. E eu acho que isso... Eu sempre falo, né? Eu tenho uma certeza na minha vida que eu não sei se eu sei ganhar dinheiro no longo prazo, mas eu tenho certeza que eu não sei ganhar dinheiro no curto prazo, né? Então, tudo que faça o nosso cliente ficar mais tempo com a gente é bom pra mim, é bom pro cliente. Então, por isso que eu vou lá, gravo, tento ser transparente, tento fazer uma coisa um pouco diferente do que a maioria faz. e aí, beleza. Eu tô lá, um dia, vou ir fazendo o meu trabalho, o gestão, eu olho que a inflação tá subindo, eu olho que a vareja é a única alavancada do setor, e um setor que tem uma competição, que o nível de competição cresceu muito, tudo aquilo ali, mas eu ainda gosto, acho super barato, então, quer saber, eu vou... E a gente fez toda essa análise de açaí que eu falei, e eu falei, alguém tem que ceder, foi natural, que já tem pouca coisa de varejo, nesse cenário de juros subindo com a empresa alavancada, com a inflação piorando, eu falei, cara, vou sair de varejo pra açaí, e depois eu volto, né? Eu sou pago com a comunidade de opinião. Que legal. Isso foi um dia, uns três, quatro semanas depois, eu fui gravar o vídeo, né, do mensal, que era uma segunda-feira, e contei lá, pois é, troquei e tal, vendi varejo, comprei açaí, e aí sempre tem a turminha do Twitter, pô, o Braga nos abandonou, ele falou, pô, não vai comprar a ação porque eu gosto, né? Se você quiser comprar uma ação porque eu gosto, investe na Incor, né? Que aí eu troco de opinião, não vai só comprar direto, né? Você tá automaticamente investindo na ação que você gosta sem nem saber qual é. Exatamente. É o bizu. Não, e aliás, se eu mudar de opinião, o cara muda junto, né? Exato. Então, investe na Incor, né? Mas tem pra galera lá, pô, nos abandonou, a gente fala, cara, não é boa, é minha profissão, eu sou pago com a comunidade de opinião, né? Exato. O cara foi na segunda-feira. E não sou torcedor, né? E não sou torcedor. Todos somos, né? Mas a gente tenta minimizar esse viés também. Agora não vai no caso, né? O Matheus aceita com essa lata aí. Não, dá mais uma, pô. E aí, se é na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o que acontece? Resultado de avarejo. E vem uma provisão trabalhista, assim, bizarra. Uma coisa que foi meio feia. Um bilhão de reais, né? É, tem um pouco mais. Surpreendido todo mundo. E me surpreendeu. Óbvio, não fiz a menor ideia que eu vi isso, né? E aí, o pessoal, um outro hater, eu adoro meus haters no Twitter, mas esse dia, eu fiquei meio magoado. Agora, falando o que eu sabia. Cara, pô, aí chamou de criminoso, né? Eu fiquei meio chateado. Eu não escrevi nada lá, não, porque eu sou muito calmo. Meditei, mas... Mas eu fiquei chateado, pô. Chamou de criminoso. Mas sabe como é que é a prova que você não tinha nada a ver isso aí? Porque, assim, se você soubesse que ia acontecer, você ia ter um short, né? Não, não. Primeiro, eu ia falar dois dias antes. Ah, vendi. E eu ia chotear, né? Se eu fosse mal-intencionado, coisa que eu não sou. Enfim, desculpa o meu desabafo. Mas, enfim. É cabível o seu desabafo. Eu já tinha vendido há quase quatro semanas, três semanas antes também. Não tinha mais essa. Enfim. Mas foi... Acabou sendo bom essa troca por açaí que no começo não reagiu como eu gostaria. Ela deveria ser antifrágil. Mas ela continuou caindo depois que eu comprei. Falei, caramba, as coisas estão piorando, ela deveria me defender. Agora que ela deu uma voltadinha, mas tá muito, muito barata. Então, minha venda de varejo foi bem a ver com essa história de inflação. E não é porque é macro, não é micro. Eu fiz conta e achei que a história ia piorar. Dívida, o efeito do juro dentro da dívida, esse tipo de coisa. Mas eu tava mega afim de voltar mesmo. Porque, enfim, um dado público é aqui, mas no meio do ano que vem já começam a vencer as opções do management lá, lá de 2019. E o management tá mega interessado que a ação suba por causa das opções deles. E a ação tá muito barata, né? A empresa tá muito barata, né? Tipo, vamos combinar que, pô... Tá tudo caindo também, né? Nova Americana, Magalu. Sim, mas a Magalu ainda vale 40 bi, ela vale só 7. E aí, pô, mil lojas, uma marca super boa, 1.700 developers, né? Assim, tem o valor essas coisas, né? Banqui lá, né? Banqui e tal. Então, assim, pra um Alibaba comprar esse negócio pagando dobro, é troco, é troco. Então, eu tava pensando em voltar. Eu só preciso estudar melhor essa história da provisão trabalhista aí. Mas, enfim, a troca foi meio por isso. E mais pra uma carteira antifrágil. O que é que eu tenho que fazer num momento como esse? Mas a gente... Os haters são assim também. A gente tem uns dois aqui que eles... Todo episódio eles vêm, falam mal de tudo. Aí você pensa, pô, o cara odeia a gente. Na semana que vem aqui, o que o cara faz? Volta. Volta. Fala mal de tudo. E tá aqui há três anos já também com a gente sempre ouvindo. Enfim, é a vida. Gente, você não é um cara muito twitteiro, né? Não. Eu tive uma... Definitivamente não. Até porque passagem, quando eu estive no governo, puta, você zera as redes sociais. Então, já... Já não tinha nada. Eu uso o Twitter hoje em dia pra ler. Então, eu sou... Eu ainda tenho que aprender mais, mas eu tento entrar pouco. Você me segue? Eu não... Acho que não te sigo. Olha lá a sacanagem. Acho que eu não te sigo. Vou te bloquear, cara. Não, mas... Não, mentira. Eu te sigo sim. Eu te sigo sim. Eu te sigo sim. Sigo sim. Pode até chegar. E nisso, ó, tá... Eu tô aqui, tá pipocando uma galera que me atreveu no Twitter. Você não é hater no Twitter, né? Não, pô. O que eu tive no episódio que foi duro pra caramba foi por causa do stock pickers e eu me ferrei pra cacete. O negócio da vacina foi bizarro, assim. Tipo... Pô, o que eu recebi de mensagem negativa... Explica qual que era a sua opinião e quando foi, principalmente. E é só a hora também pra falar que você tava certo. Levanta a plaquinha, eu avisei, por favor. Eu avisei, né? Putz, não. O que aconteceu... Eu não lembro quando eu... Eu acho que, se eu não me engano, a minha coluna pra InfoMoney acho que foi em março. Que a época, putz, a gente acompanhava muito de perto a questão da vacina, os contratos e tudo mais. O Brasil tava numa condição muito específica que a gente não ia importar vacina. A gente ia importar o insumo pra fazer a vacina. E a gente fez as contas lá. Eu falei, porra, tem vacina pra todo mundo e a gente consegue vacinar. E eu soltei o texto na InfoMoney e chamava vacina à vista. Interrogação. E, como diria, a Valor, né? Essa é a interrogação o editor bota pra assim, ó. Tirando o meu da reta, cara. E... Eu falava, porra, olha, dado todo o cronograma que eu tô vendo aqui, eu acho que até setembro, outubro, toda a população brasileira que quiser estar vacinada adulta vai ter se vacinado. A gente falava, ah, 70% vai querer se vacinar, tipo, vai vacinar todo mundo. E aí eu fiz um... Eu fiz um... uma live com o Salomão. E... E, cara, falando isso, e gerou uma repercussão que eu tenho... Pô, eu tenho um amigo que mora em Brasília, o Rafael. Hoje ele é assessor da Tabata Amaral. E eu lembro que ele parou na garagem e do prédio e uma vizinha dele falou, poxa, tá dura essa vida e tal. Mas eu vi um rapaz da XP lá falando que talvez chegue vacina pra todo mundo. Será que vai ter? Caramba. Até onde chega, hein? Eu olho o Stoppica chegue no prédio de vacina, cara. Todo lugar. Eu lembro que, pô, o meu barbeiro, o meu barbeiro viu, falou, porra, eu corto o cabelo desse cara. E eu expliquei pro cara, porra, e na época tava cortando na ilegalidade o cabelo, né? Não podia. Não dá pra eu ficar... Essa bucha aqui, não dá pra eu ter. Quando eu expliquei, o cara chorou. Quando eu falei, não, mas estão falando que não vai ter vacina. Eu falei, não, o cara vai ter a vacina, aí fica tranquilo. E, puta, no meu Twitter... E os caras aparecem em tudo que é rede social xingando, assim. É impressionante, assim. Eu fui tão feliz. Falei, pô, eu vou lá no Twitter do jeito de mandar um abraço pra ele, não vou xingar. Não, teve... É, teve... Enfim, teve... Porque é uma questão que envolve até política. Teve político que ficou puto. Teve político que ficou puto. Ele é mais anti-Brasil do que... Chegaram a falar pra empresa, algum... Não sei. Teve político grande aí do Estado que chegou pra empresa e falou, ó, tem risco reputacional pra XP, isso que vocês estão falando. É um absurdo, tão grande tem risco reputacional pra XP. E a responsabilidade? Chegou nesse nível, assim. Então, desde lá, tipo, uma das poucas interações minhas no Twitter foi isso. Foi uma professora da UFRJ que falou, ah, XP disse que ia ter vacinado até setembro. Só que não. Ela postou isso em março. Abriu, acho. E eu respondi pra ela. Educada. Falei, não, poxa, se você quiser eu divido aqui com você o estudo e tal. Retweet, né? Ah, e desde então é Daniela Campelo o nome dela. Se estiver nos ouvindo um abraço aí pra Daniela Campelo que postou a foto vacinando, obviamente não mandou um abraço pra mim, né? Só tava lá com o Sul Salva mas ninguém lembrou do velho gente. Mas um abraço aí pra Daniela Campelo. Mas, puta, depois passou e ninguém lembra, né? Depois que acerta aí fica só a festa da democracia. Mas o que que dá um... Explica esse estudo por que que você tirou essa conclusão? Porque eu lembro que em março era uma coisa assim a gente tava fazendo conta eu achava que eu ia estar vacinado de acordo com o que o governo tava falando, sei lá talvez em 2023, 2022, sabe? Porque não tava... A informação oficial é que ia demorar muito e pessoas que nem eu pô, jovens até a página 2 ia demorar mais pra se vacinar, né? Boa. O que que a gente viu? Tinha a Fiocruz o governo tinha assinado enfim, a Fiocruz tinha um convênio com a AstraZeneca pra produzir a vacina na verdade como que você produzia? O Butantan e a Fiocruz o que que é produzir vacina? Os caras vão ficar bravos comigo, mas você importa ela congelada põe na água e deixa derreter é isso que é é isso que os caras faziam pra produzir vacina igual o seu drink, Matheus o seu gin tônica que você pede lá na... E é só pôr na geladeira e beber é pôr na geladeira e bebe e a Fiocruz no começo ela teve um problema na linha de produção quebrou máquina e tudo mais mas ainda assim depois eles acertaram a produção só que você depois que você derrete essa vacina e produz você fica um mês em observação cara, eu olhava os contratos da AstraZeneca que exportando porque a gente só importava esse insumo e derretia era diferente de você pegar o frasquinho pronto né então você pega derrete põe no vasilhame e fica um mês em observação e eu olhava e falava pô, a gente já tem a Fiocruz já tem na época que eu escrevi pra InfoMoney sei lá, já tinha 20 milhões 10 milhões de doses lá suficiente pra produzir e vinha chegando um fluxo regular desse insumo e aí vinha a notícia ah, atrasou atrasou o IFA o IFA é o insumo né, então não vai dar certo insumo farmacêutico ativo, né insumo farmacêutico ativo eu falava não, mas eu olhava o cronograma por mais que tinha um ministro fanista falando eu olhava o cronograma e sempre chegava na data sempre chegava na data o Butantan também sempre chegava na data aí chegou uma época que falaram que os chineses estavam segurando porque o Bolsonaro tava falando contra a China e eu olhava não tava chegando atrasado é que eventualmente sei lá alguém falou que ia chegar antes prometeram mas não chegou mas tava sempre chegando não era uma retaliação exato não era uma retaliação e não é que tipo ah não, tá faltando em todo lugar do mundo não, o cronograma pelo menos da Coronavac aqui do que tinha sido anunciado no começo tava sendo cumprido e a gente via que os dados de vacina eram promissores também então tinha esse negócio ah, vacina A não funciona a gente olhava tipo isso acompanhava muito uma coisa boa de hackearem a base foi que eu tive uma desculpa pra parar porque a base tá tão grande que sei lá minha equipe tava ficando três horas por dia atualizando esses dados e hoje em dia já não tem muita mais demanda pra isso ah, então os caras já jogaram pra mim ó, gente hackear a base a gente não vai conseguir mais atualizar eu falei não, tá bom mas foi esse quem será que hackeou foi esse acompanhamento que a gente fazia e aí quando o governo fechou o contrato com a Pfizer eu olhava e falava pô, a Pfizer não atrasou um contrato no mundo ainda ele não vai atrasar aqui eu fazia as contas viu, quando tinha de adulto falava vai vacinar vai vacinar falei pro Salomão não, fecha a balada lá, pode tranquilizar mas o da balada a festa de aniversário dele já foi a segunda já foi a segunda live que eu fiz então, puta a gente tinha muita tranquilidade nisso olhando os contratos olhando o que já tinha era muito cômodo pra mim porque eu fazia um acompanhamento de tudo que chegava de IFA e pô, eu sabia que o que chegasse de IFA os caras iam transformar em vacina nada mais do que foi isso assim, acompanhar fazer esse acompanhamento era chato tinha que acompanhar mas pô mas o engraçado foi um belo call e qualquer um podia acompanhar mas você foi quem fez e você acertou sozinho sozinho eu não diria mas primeiro não, tipo eu me dei ao trabalho de estudar o negócio você foi ver o sinal e não o ruído, né exato exato e apanhei pra cá e tipo mas por quê? porque assim quando eu vi aquele Call of Starks lá eu fiquei pensando pô, que legal tomara que esse cara esteja certo, né vacina vai ter por que eu vou te xingar não, porque os caras falam não, é bolsonarista não sei o que e aí mistura com XP ah, XP mas a XP dá na pesquisa política que o Lula vai ganhar daí então assim se os dois lados xingam você talvez você esteja fazendo alguma coisa certa não, e era um negócio tão louco que você era chamado de bolsonarista pra falar que ia ter vacina depois só que o presidente fala que não quer vacina tipo, era é um hospício é um hospício só que nesse dia o dia que a professora Daniela Campelo de novo citando aí homenageando falou, não porra, esse cara tá falando bobagem não sei o que o que apareceu de gente me xingando porra, não eu fiz muita coisa na vida pra ser xingado mas aquela vez lá não era o caso não era uma das vezes e tipo, era um ódio assim era tipo conta um caso que eu fiz um caso de Santiago mexeram mas é é estranho, né porque devia ser uma boa notícia enfim é por isso que eu isso remete à pergunta que eu fiz lá atrás de vocês estão com essa expectativa de que vai ser pianinho a eleição vai ficar parece mais a polarização que a gente vê no Brasil tá nesse nível das pessoas xingar quem tá com uma visão positiva com a vacina eu concordo com o call de polarização o ponto é exatamente esse os políticos tão indo pro centro exatamente porque já tá polarizado o polarizado já tá dominado o que você tem que fazer você tem que dominar o outro você tem que ganhar o voto esse voto tá ganho já então a sua opinião que está polarizado no mundo real corrobora a nossa posição entendi todo mundo tem que vir pro centro mas o que vai ter de grupo de whatsapp ano que vem sendo nossa senhora eu já pedi pouca paciência disso eu já tenho aquela eu tenho uma figurinha que é Renato Santiago saiu aí eu boto a figurinha as pessoas pensam que eu saí mas eu não sei enfim mas é bom eu tô procurando aqui o twitter da Daniela Campelo pro pessoal seguir vamos pôr na tela o Cleomar tá falando que o twitter é a cracolândia das redes sociais o twitter tem que ser bem usado vamos lá primeiro como fonte de informação é maravilhoso seguir as pessoas certas é realmente muito 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 bom e assim eu tenho no meu setup lá três telas que é muito pra um cara hiperativo igual eu às vezes eu tenho que desligar um outro mas sei lá eu boto a notícia do Bloomberg e boto um cantinho com um twitter de algumas listas que eu sigo por exemplo seguir commodity seguir petróleo lá é o melhor lugar que tem então usando bem pra seguir as pessoas certas é maravilhoso sabendo não cair em pilha de hater é perfeito eu não caio sou bem tranquilo só isso então e outro motivo que eu tô lá é o que o Breda fez lá atrás que eu concordo muito que é da cara tô lá meu cliente sabe que ele pode falar comigo agora quando quiser tô lá vou explicar mesmo tento ajudar então usando bem evitando o lado ruim o twitter é maravilhoso ferramenta boa legal Matheus tá acabando a cerveja cara tem só mais duas aqui a cerveja tem que sair também o que? a cerveja tem que sair também tem que sair uma hora tem que sair eu queria mandar um abraço aqui pro Clóvis o Clóvis tá contando das cervejas que o Breda tá tomando grande Clóvis o fiscal da cerveja que isso Clóvis grande abraço saúde um brinde a você Clóvis que é lá de Itu onde é feita a Heineken eu falei lá sábado fazia o que? jogo do Ituano? que diversão Itu é uma bela cidade uma bela cidade pizzerita ituana maravilhosa num rodízio você vai lá com uma pizzer boa é o berço da república vai estudar isso na Wikipedia o orelhão aquela borracha vocês que não são de São Paulo não vão entender muita coisa o Braga deve saber ele tá aqui há muito tempo mas Itu é uma cidade onde tudo é grande até irônico o Matheus ir pra lá né Matheus? desculpa eu não podia deixar essa piada passar mas enfim o pai é gigante deixa isso ir pra lá em breve a gente vai lá comer uma pizza vamos pro Ping Pong Matheus você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer pros nossos ilustres convidados que estão fechando o ano? vamos pro Ping Pong vamos pro Ping Pong em relação ao Ping Pong você sabe que eu tenho jogado Ping Pong pra caramba cara ah então a galera vai ficar brava com você porque quem joga Ping Pong fala que é tênis de mesa é um tênis de mesa mas é que você falou Ping Pong você vai falar vamos pro tênis de mesa você não falou vamos pro Ping Pong tinha um colega no Info Money tinha um colega no Info Money que ele falava hoje eu tenho tênis de mesa mas é mesmo e é legal pra caramba eu tô seguindo lá a sessão brasileira Bruna Takahashi como é que chama o brasileiro? o cara tá quarto do mundo nunca chegou um brasileiro hoje é quarto do mundo de Ping Pong o que perdeu na Olimpíada ah na Olimpíada que ele chegou até as quatro agora só o Indy como é que a pô cerveja perdeu do sueco que foi um óbvio que eu sei o nome do cara mas eu tô tomando cerveja e alguém no chat aí manda aí pra nós Matheus o Clóvis tá falando venha no bar do Paraíba aqui em Itu fechou vambora tá feito convite tem um bifinho a milanesa também ah esse é famoso também do bar do Alemão do Itu né bom mas vamos lá pro nosso Ping Pong então eu queria começar com uma pergunta diferente assim a primeira é assim vocês definir não dá pra definir ainda porque não a expectativa pra 2022 em uma palavra ou uma expressão pra vocês como é que você resumiria o que pode acontecer em 2022 de forma objetiva assim começa comigo sim claro óbvio o João falou que tá jogando o João falou que tá jogando uma palavra pra expectativa 2022 Brasil né Brasil e um suspiro pelo que eu entendi já diz muita coisa já diz muita coisa é eu diria dificuldade tá oportunidade olha só Lula ou Bolsonaro ah que isso nossa essa aí eu não quero jamais ter a coragem cara outra se davia eu vou falar uma coisa que quem me ensinou foi o Bruno Marques tipo aquela você sempre discute né Lula ou Bolsonaro arma na cabeça arma na cabeça Lula ou Bolsonaro atira não essa aí não precisa responder porque também depois vão xingar os caras no Twitter é o Hugo Calderano obrigado Clomar Hugo Calderano é isso aí bom Braga essa é uma pergunta pra você que veio do eu não sei se o se o Genta também é um cara ligado em música igual você um 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 fã boy dos Beatles aí é igual você o Felipe tá perguntando pra você é o Felipe Soares meu irmão será que é o irmão é ele sim um grande abraço pro Felipão hein o cara que me colocou na bolsa é mesmo se não fosse ele eu não teria aqui ele me deu ele me deu 200 reais ele já investia há algum tempo ele me deu 200 reais eu tava entrando na rico ainda ele falou assim e o Matheus transformou de zero ele falou assim compra opções de Petrobras eu não sabia nada ainda e você fez o que? comprei e aconteceu o que? perdi tudo aí ele falou assim calma eu comecei a ser você pelo lugar errado mas pensa bem sendo opções você poderia perder mais que 200 no primeiro dia eu tava ganhando 40% só que 200 reais você falava pô eu vou esperar um pouquinho eu gastei 8 reais de corretagem vou vender vou ter nada aí ele falou assim pega mais 200 aí eu tinha um salário que eu já tava ganhando comprei Banco do Brasil na época e aí comecei a gostar porque eu falei pô Banco do Brasil era 2016 tudo subia ganhei 40% em dois meses falei pô peraí poupança ou o CDI dando sei lá 10 14 o negócio me dá 30% em pouco tempo aí comecei a me interessar então é graças ao Felipão meu irmão que eu tô na bolsa um abraço Felipão um abraço inclusive ídolo gosta muito de vocês dois que isso deixa eu falar uma coisa vamos lá tomar uma cerveja uma cerveja não né um café depois você sai tomar uma cerveja porque pô só de ter trazido você tem mas não sei se é muito legal contar aqui mas só dele ter te colocado nesse caminho que você tá seguindo que você sabe que sou um grande fã seu Matheusinho eu já sou fã também do Felipão é isso aí e seu irmão te ajudou o meu irmão um abraço pro Bob meu irmão ele não me deu nem um real abraço pro Bob mas a pergunta do Felipe é pra você se você pudesse resumir o ano do Brasil 2021 Brasil com uma música dos Beatles 21 esse é o passado quer dizer uma música dos Beatles que resume 2021 nossa que bela que bela foi boa essa né conhece sua capivara aí de fã help me ferrou é ou boa e ano que vem pode ser Let It Be ou He Come The Sun não acho que pro ano que vem pro ano que vem eu gostei de help pra esse ano maravilhoso pra ano que vem dado que eu tô otimista pensei aqui em Ticket To Ride compra lá olha vai embora beleza essa foi esse foi o agora vamos voltar pra Vaca Fria pro Ping Point sempre a gente sempre pergunta um livro né gente um livro que você recomenda pra quem tá ouvindo a gente assistindo a gente aqui no YouTube um livro ainda mais entrando em em eleições ano que vem acho que ensaio sobre a lucidez meio que a sequência do ensaio sobre a cegueira do Saramago focado em eleição legal eu não li esse só li o da cegueira é também o da cegueira é melhor mas vale ele é quase uma continuação assim um burro de estômago aquele esse é o primeiro esse nunca nunca foi indicado aqui no Stop Vickers Braga já falei vários livros aqui né sempre falo de viéses e tal falei do Hard Mark lá atrás agora todo mundo fala também né beleza ah já sei eu vou falar de um livro que eu queria que todo mundo lesse rápido que vai ser o próximo clube do livro da Encore que a gente faz clube do livro ao vivo né a gente já fizemos vários né um total de um mas eu os livros os caras não trabalham muito ainda tem o dilema excelente Hard Marks com o Arthur Ruitman Arthur Ruitman ele participou foi legal foi legal demais e vai ter o segundo que deve ser no final de janeiro ou fevereiro então leiam logo pra participar do nosso clube do livro será o Competition The Mystified do Bruce Greenwald é muito bom é maravilhoso cara de Columbia ele ele fala nesse livro sobre literalmente a coisa que mais me preocupa quando eu vou olhar qualquer empresa na bolsa que é a competição fantástica competitiva boa aliás eu li um livro dele muito bom também qual? From Graham to Buffett muito bom indica um livro então não antes ele explica tudo sobre como você tem que analisar uma empresa ali olhando a verdade é uma é uma você analisar a empresa pelos ativos que ela tem só que de uma forma mais moderna então você entender o quanto que é o poder do lucro dela então às vezes você tem lá o valor de liquidação dos ativos mas na verdade o lucro que ela tem é capaz de ela valer muito mais então às vezes quando ela vale muito mais do que o valor de liquidação dos ativos é porque ela tem alguma vantagem competitiva e daí que é a importância de analisar o que o o clube do livro que o Braga vai fazer o apelido de Vinícius Júnior tá pequeno pra você cara esse livro eu achei incrível bem zemado alguma coisa embapê da fararinha porque você já tá maior tá gigante tá monstro tá monstro é outra pergunta que a gente sempre faz o que vocês fariam gente se você não fosse um economista-chefe da XP ou um economista não estivesse no mercado financeiro o que você faria da vida eu seria professor de que? de economia não não pode ser porque eu eu sempre quis ser professor né e aí eu fiz enfim fiz mestrado doutorado pensando na carreira acadêmica e aí minha esposa não deixou eu ser professor ela que manda? ela que manda pois é ela que manda a última palavra é sempre a minha é não ainda que ela é médica eu pensei não vai ter um fluxo garantido de renda mas não barrou mas professora acho que qualquer coisa matemática o que que é o seu doutorado? eu fiz doutorado em em economia com especialização em política monetária então foi manja pouco manja pouco é mas faz tempo já esqueci tudo mas a teoria monetária acho que não mudou tanto assim mudou? é a tua MMT agora então saiu bastante coisa de lá pra cá mas não eu tento dar uma estudada e tento dar uma atualizada legal e você Braga? ah você sabe músico? frustrado né porque eu sou péssimo um profissional frustrado e não profissional não eu digo porque eu sei talvez muito feliz mas eu seria ruim porque eu toco a galera esconde o jogo o Braga toca muito bem ele tocou com a gente aqui várias vezes inclusive ele faz o desafio dos três as três notas das três notas aí que legal ah ele faz o qual é a música o Paulo o Paulo você vai acertar a música ou vai voltar esquecemos de vir pra mim imitar o Silvio Santos não seria exatamente não sei se ele é músico produtor eu faria alguma coisa relacionada com música o Felipe Soares tá dizendo que já aceitou tomar um café entre aspas lá na encolhe é um prazer tá convidado é um prazer família Soares em peso aqui pessoal mais alguma Matheus pro nosso ping pong o ping pong sim o Salomão fica mais curto ele gosta do tie break ele gosta de fazer aqueles sets muito longos mas com a gente é um pouco mais curto tem mais alguma aí Renato? alguma mais muito bom isso que eu gosto de saber eu gosto de anotar o nome de um livro e dar essa perguntadinha aí do que as pessoas fariam na vida bom então tem alguma aí um pro outro alguma coisa? eu tenho então vai lá cerveja preferida nossa aqui estiver mais perto no momento a Heineken é eu não gosto de tomar aquelas bebida preferida vai bebida pode ser não pô eu gosto tô fininho sem dizer que eu gosto de cerveja mas ia gostar minha cerveja favorita é a Guinness eu não gosto de Stout mas eu gosto de Guinness a cerveja favorita é Guinness mas eu gostava da Serra Amalt tá sumida né não sei onde é que foi parar antes tinha nos bars ela é forte Serra Amalt tem até lata hoje em dia sério? eu cheguei a ver lata tem o original também é boa só tinha em bar né agora você sabe por que na Irlanda a Guinness ficou famosa a história de a tcheca são as Pilsner a tcheca a original a Budweiser sabe por quê? porque hoje quando você faz cerveja tem uma grande lenda da água isso é lenda hoje porque todo mundo trata é parênteses né tem os Nóia que escolhe a Brahma a Brahma tem JJ de Jaguariúna o GG de Guarujo o cara fica sobre ele de Braga a água é diferente não, AG agudos AG é agudos é uma grande besteira mas antigamente não era e a água na Irlanda ela era mais dura mais pesada você nunca conseguiria fazer uma tcheca era uma Pilsner bonitona e tal aí o cara foi e fez a Guinness e virou essa cerveja maravilhosa espetacular Braga também é cultura inútil como inútil cara imagina você chega lá na posso falar outra de cerveja de cultura legal? pode o que aquela cerveja amarga chama IPA India Payway ah essa eu tenho uma essa eu tenho eu não sei se acerta já deram uma entramos no furconome que você aqui bateu no meio que lá mas é pelo que a versão que eu tenho tá você pode me desmentir falando não, você tá errado aí mas o pessoal ia levar os ingleses que não levar a cerveja pra Índia e era a Payway a cerveja em inglês e a cerveja estragava na viagem aí os caras começaram a socar lúpulo na cerveja se você tá ouvindo música é porque o Matheus saiu do estúdio e deixou a porta aberta ah Matheus mas a história é essa a história é essa mesmo e aí é a mesma história do vinho do porto é mais ou menos o lúpulo ele o vinho do porto tem a ver mas na verdade o lúpulo eles não sabiam que é um conservante e é e aí dava pra fazer o caminho das Índias por isso chama Índia pra eu dava pra chegar longe exatamente o vinho do porto ele foi criado porque se colocava bagaceira junto com o vinho porque ele chegava na Inglaterra já estragado então pra terminar o ping-pong fala uma cultura inútil legal até porque o Matheus foi ao banheiro a gente tem que esperar ele voltar a gente tem que a gente tem que ficar enrolando é Matheus puta não sei elogiou muito rápido subiu a cabeça largou puta não sei mas tem que tomar que o ele é menorzinho a bexiga é menor a bexiga sim foi bom não só a alegria de não estar o Salomão dois títulos do Palma eu sou santista já o ano esportivo foi péssimo o Braga tá feliz porque o verdadeiro verdão veio pra série A de novo começo o ano com o Santos perdendo a final da Libertadores e termino com o Verstappen ganhando o Hamilton foi tipo os dois no último lance mas o Santista torce pro Hamilton Ah eu gosto muito de Fórmula 1 tem essa correlação? não é uma coisa pessoal sua é uma coisa pessoal minha eu gosto muito de Fórmula 1 e acho que tipo eu já gostava do Hamilton mas acho que depois do grande prêmio no Brasil gostei mais do cara mas fazia tempo que não tinha um grande prêmio um campeonato que tinha foi legal porque eu comecei a me desinteressar muito por Fórmula 1 quando começou aquele negócio do Vettel sentava ele era campeão em julho o Vettel era campeão teve quatro anos que ele foi campeão assim né mas uma coisa que mudou a Fórmula 1 muito duas coisas primeiro Netflix a série Drive to Survive espetacular assim espetacular então pô todo mundo assistiu e os caras colocaram uma ênfase muito grande no meio do Grif porque aqui no Brasil a gente não sei lá o Vettel ganhou tipo não os caras focam tiram da briga da frente e vai pro meio e os americanos compraram né então aí os caras transformaram num show foi isso no final roubaram o Hamilton na mão grande por causa disso os caras falaram não interessa vamos mudar a regra aqui na última volta pra ter uma emoção qual foi o roubo? cara entrou o safety car teve um cara que bateu e tinha umas sei lá sete voltas de safety car só que tinham quatro retardatários entre eles e não ia dar tempo porque quando você vai relargar todos os retardatários tem que passar o safety car quando libera a pista e ir pro fundo do grid pra você estabelecer exatamente as posições como não ia dar tempo e a corrida ia acabar em safety car aí a direção falou não faz o seguinte só os carros que estão entre os dois passam todo o resto fica onde tá entendeu? pedalada no safety car total total pedalada no safety car um por hora pra dar tempo de limpar a pista bons tempos então puta foi isso que aconteceu aí os caras privilegiaram o show mas assim você voltou já tá papo de bar aqui eu lembro muito quando eles colocaram uma eu falei ah virou show eu não acompanho muito mas eu acho divertido colocaram uma chapa de metal embaixo dos carros pra sair faísca nos prêmios à noite no Oriente Médio tem GPQ à noite é show mas tá dando certo os fãs estão gostando e que temporada de Fórmula 1 já que tem pra falar de corrida é que você perdeu essa pauta que você saiu a gente só a gente arrumou uma pauta totalmente exórdina tinha que esperar você voltar pra poder encerrar o programa deixou a porta aberta deixou a porta aberta perdão eu tava bem apertado a gente elogiou o cara e aí ele vai lá e deixa a porta aberta mas beleza bom então vamos encerrar Matheus vamos encerrar 2021 do Stock Pickers iremos hein Renato vamos acabou 2021 aquele tipo de episódio que por mim ficava até só tem mais um aqui tem duas na verdade mas enfim pessoal não deu tempo de gelar o pessoal que deu a dica aqui pra gente mas enfim Fernando Jeita muito obrigado por ter vindo por estar aqui com a gente esclarecer tanta coisa contar como é que foi lá trabalhar com o grande presidente Michel não eu que agradeço a oportunidade desejando aí feliz ano novo pra todo mundo pra vocês se tiver um ano espetacular pra todo mundo que tá tá ouvindo a gente também e apesar aí de todas as dificuldades é o que o João falou ano de oportunidade e vamos pra cima todo mundo e não deixa de de usar as redes sociais por causa dos haters porque não vale a pena não vale a pena não vale a pena concordo Braga olha sincera desculpa por ter demorado tanto pra chamar você agora que a gente tem esse esse belíssimo estúdio mas assim tá corrigida a gafe muito obrigado por ter vindo parabéns pelo esse ano de Incor que saiu ali do começou em janeiro daqui a pouco tá fazendo um ano de vida aí muito obrigado por ter vindo é um prazer bom aqui eu estou entre amigos vocês são muito meus amigos pra quem não sabe a gente é realmente amigo na física mesmo a gente toma junto e tal gente é meu amigo trabalhando na asset que eu trabalhei por muitos anos que só tem amigo meu então aqui a gente está entre amigos e foi muito legal parabéns por tudo que vocês construíram e galera ano que vem cara vem em mim ano que vem vai ser bom demais cara em 2018 que foi um ano difícil ali realmente era difícil né desculpa esticar o tchau ali era um cara que veio do nada que ninguém sabia que cara seria contra um outro cara que era bem ideológico nenhum tinha sido presidente aquilo ali é difícil putz pergunta pro Peixoto lá o que a gente fez a gente fez umas coisas boas a gente fez uma um calendar spread de Petrobras que deu uma grana super boa calendar spread é um spread calendário de opção operação com opções exato depois eu conto mas enfim deu uma grana super boa aquilo ali que era difícil deu pra cada dia no ano que vem tipo pô tô super enfim motivado aí gente vamos todo mundo aqui ter um excelente ano novo que você tá muito Jorge Benjol é isso é um zumbi vamos tocar o violãozinho eu gosto muito de música onde a gente estava bebendo junto num sábado cada um escolhe uma música e vamos rodando aí o Salomão com aquelas malucas dele os punk emo ele finge que é punk e aí o Mateusinho escolheu o zumbi do Jorge Benjol que é a minha música preferida não é que é uma música Matheus tem um gosto um gosto musical requintado cara aquele dia eu falei vem cá Matheusinho você é irmão foi demais aquele dia foi demais aquele dia teve um clima musical eu sou mega fã do Jorge Benjol e eu trabalhei com o filho dele cara só que daí você tinha só que você Jorge Benjol só que você tinha que ficar na tipo o cara é muito low profile nem vou falar mas pô você tinha não podia tipo era duro assim eu sou muito fã mas ele é economista também? economista que legal ele trabalha trabalha num family office bem grande mentira é mesmo eu sei que eu trabalho totalmente inusitado Braga estamos ao vivo vou segurar vou entregar a identidade do Jorge Benjol que ele não quer ser reconhecido o cara nem toca no som o cara é muito fera profissional assim ferrado vai estar no chip em breve então pelo visto Matheus Soares muito obrigado pela parceria por estar aqui de novo pelas excelentes perguntas mas na próxima fecha a porta quando você sair então foi um prazer estar aqui eu realmente eu não me lembro de não ter fechado mas depois se ouve o episódio você vai ver Matheusão tá filmado briga chama o Vale é chama o Vale chama o Vale que eu fechei galera esse ano a gente fica por aqui esse foi o último episódio de Stock Pickers do ano em janeiro a gente está de volta com muita novidade muita coisa diferente vai estar acontecendo aqui no Stock Pickers então fica atento fica esperto o Stock Pickers volta em 2021 a gente se vê lá em 2022 2021 não se vê mais muito obrigado Matheus está atento a gente se vê em 2022 com muita novidade aqui no Stock Pickers então um abraço a todos a gente se vê em 2022 tchau tchau e saúde saúde saúd 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 é uma mané terminada a gente se vê lá saúd 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 E aí